Aquele tempo lá atrás, não conseguiu, agora... É... Chegou o áudio aí, Leandro? Tudo certo! Tá gravando já também? Já tô no rec! Rapaziada, mais um Brito Podcast começando, já começa assim, viu? Já começa meio que de susto assim, ó! Pessoal, a gente tá aqui com o Charles André hoje, um dos grandes compositores. Com certeza, eu tô com o Leandro aqui... Tá saindo o teu áudio aí, Leandro? Tá saindo o meu áudio! Tá saindo? Vê se você concorda comigo. Com certeza, 90% da galera que tá assistindo, canta, toca ou conhece alguma música do Charles André. Tô certo ou errado? Eu posso desafiar você que é 99%. 99%? 99% já cantou o Charles André por aí. Vamos fazer o seguinte, 100% conhece, eu tenho certeza. Pelo menos uma das que ele vai cantar aqui, eu tenho certeza que 100% conhece. Já dançou muito! Muito, muito. Então assim, a gente tá com o Charles André hoje, vai bater um super papo com ele. Mas antes do início, aquele pedido que eu sempre faço, se inscreva no canal, que é muito importante. Dá o like no vídeo, comenta bastante pra ajudar a gente, beleza? Outra coisa importante é agradecer a Beer Livre, que fornece aqui as bebidas pra gente. Hoje eu vou no energético aqui, zero, sem açúcar. Tenho água também, tenho refri, cerveja. Tudo fornecido pela Beer Livre, que fornece as bebidas aqui pro Brito Podcast, beleza? Leandrinho, tudo certo pra gente começar aqui o papo hoje? Tudo ok, Brito. Eu tô ansioso aqui. Ah, sim. Charles André, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ô, Brito, beleza. Tranquilidade. Obrigado pelo convite. Tá aqui no seu podcast. Famoso podcast do Brito. Pô, Zé, tá dando o que falar no meio do Samba aí. Dando o que falar bem, graças a Deus. Graças a Deus. E aqui, encontrando aqui o Leandrinho também, parceiro das antigas, que eu acompanho desde o início da carreira com o Imagina Samba. E prazer estar com vocês. Vamos lá, vamos bater papo, vamos falar aí. Histórias do Samba. Histórias do Samba. Não, e assim, além do Imagina, você, como o Imagina, melhor dizendo, você forneceu matéria-prima pra muitos grupos, assim, né? E a gente vê a importância do compositor, né? O que seria do Imagina Samba se os compositores, né? Que forneceram músicas pro Imagina. O que seria do Exalto? O que seria do Soeto e tudo mais? E assim, o ofício do compositor... Vou até já começar com uma pergunta meio contundente, mas assim, você acha que o ofício do compositor é valorizado como deveria ser, assim, pela importância que tem, né, cara, na carreira de um artista, né? Eu acho que o compositor teve um momento ali anterior, aos anos 90, acho que até anterior aos anos 80 também, que o compositor era mais uma coisa lúdica e tal, o cara que não queria muito aparecer, né, e vendia música, né? Tinha essas histórias que eu já ouvi falar, compositores antigos que vendiam músicas e tal, e acredito que com a chegada dessas associações como... Sossimpro, SADEMBRA, essas órgãos, né? Essas instituições e tal, a coisa começou a se organizar pro compositor, né? E aí, ao longo da história, né, tiveram várias associações, né? Hoje é um pouco mais resumido, mas a gente já teve um monte, a gente não vai aqui ficar falando vários nomes, mas acredito que dos anos 90 pra cá, ainda mais com a informatização, né, a coisa também da informática ajudou bastante a ter um controle maior, né, do que é executado nas rádios, do que é executado na TV, do que é cantado, executado em shows, né, então acho que com esse controle a coisa começou a ficar melhor pro compositor, e o compositor começou a ganhar visibilidade e tal, e começou a chegar em outros lugares que o compositor não chegava. Quando eu digo compositor, não é o compositor que cantou não, como Caetano e Gil, não. Tô falando compositor que é só compositor. Paulinho Rezende, um exemplo, que, pô, tem inúmeras músicas que ninguém sabe, só a gente mesmo. Foi falado hoje ele aqui, inclusive o nome dele, a gente trouxe aqui hoje o Toninho Gerais, e aí é um grande parceiro do Paulinho, né, e ele falou bastante dele. Poxa, é um cara que eu conheci agora, assim, tem uns 5 anos, um cara adorável, uma pessoa também da melhor qualidade, que se você fala, ninguém conhece. Mas se ele cantar, pô, as músicas dele são impressionantes. Então, o compositor, acredito nisso, te respondendo, que agora, dos anos 90 pra cá, realmente o compositor foi ganhando uma importância muito grande, foi ganhando mais espaço e tal, e até agora, acredito que, nos últimos 10, 15 anos, o compositor até se sentiu mais seguro pra também cantar suas obras. Sim, que vem acontecendo muito isso, né? E vem numa crescente danada, né? Hoje, vários compositores não ficam mais tão refém de ter um artista pra poder divulgar suas músicas e tal, ele vai lá. Acho que o público também começou a ter mais um carinho, uma atenção pro compositor, daquele jeitinho dele de cantar. Às vezes, quer ver aquela vozinha rouca mesmo do compositor, aquela coisa mais rusca, né? Sem aquela coisa já arranjada, que já vai pra voz da Alcione cantando pra cacete. Pô, aqui a música pode até ser fraca, mas pô, na voz dela, né? Vai ficar boa, né? Pô, aí... E às vezes o público não, o público fica curioso. Não, como é que esse cara fez essa música, né? Não, eu peguei meu cavaquinho, fiz ali, cantando meio assim, meio assado, e o produtor sacou que a música era boa, e aí levou pro artista, aí o artista, poxa, também entendeu. Aí o arranjador fez um arranjo bom pra música, aí a música vai ganhando aquele corpo ali, E chega, né? E chega, né? Então o público também começou a ter esse interesse, em saber como é que seria na voz do compositor, então... E é diferente, né? A interpretação do compositor, muitas vezes é bem diferente do cantor, né? Que traz a característica dele, né? E tal... E assim, eu vou fazer um pedido, que eu sei que é difícil, assim, né? Vai ser difícil achar músicas, né? Ironicamente dizendo, né? Mas assim, dá pra cantar um trechinho de algum sucesso, assim, pra galera entender? Porque às vezes a galera tá vendo, mas não alia o nome à composição, né? Foi preciso perder, pra aprender a valorizar, a mina de fé, a mina de fé. Eu preciso entender, não se deve largar jamais, a mina de fé, a mina de fé. Eu era feliz, sem saber, isso me revolta, tudo que eu fiz, foi sem querer, será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei, tô doente de saudade. Tanta curtição, tanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade, tô doente de saudade. Eu aprendi, não vale nada, noite e farra, madrugada, e eu prometi, não te magoar. Pode confiar, pode confiar, foi preciso perder, pra aprender a valorizar, a mina de fé. É isso aí, a mina de fé, eu preciso entender, não se deve largar jamais, a minha pateia aqui presente. Eu ia falar dessa música mais à frente, mas já que você cantou ela, vamos contar um pouco da história dessa música, né? Porque foi marcante, até hoje, né? Deixa eu deixar lá dentro aqui, que é essa música, semana eu fiz um show em BH, e eu tenho essa música, a primeira música do bloco ali, é Mina de Fé. E é impressionante, quando começa a tocar, o povo vai pra dentro, Leandro, de uma forma impressionante. É impressionante. Como é que foi essa música, assim, como é que é a história dessa música? Cara, eu cantei Mina de Fé logo, porque aquele papo, né? Todos os compositores têm suas músicas e tal, aquelas que você gosta mais de cantar, uma que você gosta menos de cantar, mas que você nem lembra. Isso acontece também, na maioria das vezes eu tô cantando por aí, ah, ele canta golpe do baú, eu falo, mas que golpe do baú? Caramba, aquela dos monelos, é, pô, dessa vez eu me dei bem. Eu falo, caramba, tenho que lembrar. Às vezes você nem lembra, né? Mas Mina de Fé não, Mina de Fé é aquela música, dentre as músicas que eu fiz, assim, todas as músicas, é a que eu mais canto, é a que eu mais gosto de cantar, é aquela number one, vamos dizer assim, do meu repertório. Se eu puder cantar só uma, eu canto só Mina de Fé. É o cartão de visita em qualquer lugar. É, canto só Mina de Fé. E Mina de Fé é o seguinte, é uma história bacana, porque é, a Mina de Fé eram duas músicas, eu tinha duas músicas. Uma começava, eu era feliz, não sei o quê, e o refrão foi preciso perder, era de uma outra música. Ah, eram músicas distintas ali, se entendi. É, distintas e tal. E quando os morenos começou a escolher o repertório de 98, que é o disco que tava afim de sambar, e eu tava buscando, folhando meus cadernos, buscando umas músicas e tal, e eu vi essa primeira, eu falei, caramba, essa primeira é boa, beça. Mas eu não guardo esse refrão. Aí tinha outro refrão, que eu não lembro agora, sim, tinha outro refrão. Aí falei, não vou mostrar, não. Aí fui passando, aí daqui a pouco, monta a música lá e foi preciso, porque era de outra música. Falei, pô, esse refrão é forte pra caramba, mas eu não guardo da primeira. Aí deu aquele estalo assim, falei, pô, peraí, cara. Aí voltei na folha assim, falei, eu gosto dessa primeira aqui, não gosto dessa refrão. Essa aqui, eu gosto dessa refrão, mas não gosto da primeira. Aí fui tentando buscar um denominador no assunto, o assunto ia mudando assim e tal, mas eu achei mais ou menos um assunto que coubesse e coube. Aí mostrei pros morenos e tal, só que não era a Minas de Fé, era aquela de Fé. Aquela de Fé, sim, sim. Quando chegava nessa parte. Pra aprender a valorizar, aquela de Fé, aquela de Fé. Aí a galera gostou e tal. Mas gostou sim. Era uma música boa, mas não foi aquela música que chegou e no primeiro momento falou, caramba, isso aí é hit, cara. Isso aí vai virar isso. Não, foi aquela música. Não encheu os olhos da galera no começo assim. Não, era uma música assim, caramba, uma música boa, cara. Aí dentro do contexto, pô, música boa. Música pra ficar no repertório, né? E tal. E aí, eu lembro que quando foi gravar a música e tal, o arranjo foi pro Evaldo, ganhei aquela coisa de estúdio e tal. Aí de repente estava fazendo a base, não sei o que, e de repente o Vaguinho falou, pô, cara, acho que... Não, quem cantava a música era o Alex, Minto. Ah, quem cantava a música era eu, né? Tem isso, eu cantava uma história... Como nós fizemos uma votação, que éramos quatro cantores, né? Eu, Alex, Vaguinho e Ezio, de Morenos. Um fato raro no grupo assim, né? É, éramos quatro. Nosso show era os quatro. Mas nos discos, como tinha negócio de gravadora, não sei o que, a gente não conseguiu implementar isso nos discos dos Morenos. Sempre um ficava de fora. Vaguinho ficou de fora no primeiro, sabia disso? Não sabia. Ele falou isso, não? Não, não chegou a comentar. Sabia disso? Não, sabia, não. No primeiro disco de Morenos, o Vaguinho nem cantou, cara. Caramba. Sobrou. Só gravou, só tocou, ou não? Só tocou. Sim. Aí eu cantei, o Alex cantou, o Romão Bom, a Estoura, aquela coisa toda, o Ezio cantou. O Ezio foi até quem mais cantou no disco e tal. Aí no segundo disco, o Vaguinho cantou, aí eu não cantei. Aí cantou o Alex, cantou o Ezio. Aí no terceiro disco, o Ezio não cantou. Aí eu voltei a cantar. Aí cantou eu, Vaguinho e Alex. Aí no quarto disco, que foi o disco do Eminem de Ferro, a gravadora falou assim, não, acabar com essa bagunça aqui. Tá muito bagunçado. Só dois, tá de bom tamanho. Aí todo mundo ficou bicudo. O nosso show éramos quatro. A gente queria o nosso disco com quatro, né? Pra poder refletir a realidade do show. E o show de Morenos era muito diversificado, né? Cada um tinha um estilo. Eu tinha meu estilo, o Vaguinho tinha o estilo dele, Alex e tal, Ezio mais dançarina, coisa mais pá. Enfim. Aí chegou, quando dividiu o repertório, a gente tava forte. Não, vamos peitar a gravadora. Vai ser quatro que vai cantar, não sei o quê. Aí quando chegou, nós falamos com a gravadora. A gravadora falou, vamos bater dois. Não, tá bom. Vamos peitar, vamos peitar. Quando chegou lá... Chegou lá... Melhor não, né? Melhor não. Vamos cantar só o Alex e o Vaguinho. Aí tá, beleza. Aí eu já tinha dividido o repertório entre nós quatro, termina de enfrentar mais comigo. Aí passou pro Alex Alves. E aí tá, foi pro estúdio. Quando chegou no estúdio, arranjo pronto, a coisa rolando. Aí o... Bira vai ir na base assim, quando acabou as bases e tal. Aí ele me chamou no canto e falou, Charles, porra, cara, tô com uma ideia aí, cara. Acho que eu vou trocar o... O Vaguinho com o Alex. O Alex cantava a música chamada Amor Eterno. Música linda. Que era do Vaguinho sozinho a música. E o Vaguinho cantava. E minha de fera é minha. Aí ele falou, cara, eu vou trocar o Alex pra cantar a música do Vaguinho e vou botar o Vaguinho pra cantar Aquela de Fé. Aí... Falei, pô, Dina, é, cara, não sei, tô achando que... Aí quando o Vaguinho pegou a música pra cantar, a primeira coisa que ele fez, que ele sentiu, falou, cara, acho que é Aquela de Fé não, acho que é Minha de Fé. Caramba, teve a sacada, né? Teve a sacada, mas aí tá, passou. Ah, não, tá bom, Minha de Fé. A música foi gravada e tal, e mixou e tal, no estúdio, aquela coisa normal. Tinha uma música chamada, é... Ah, pô, não, a música do Delcio com o Ronaldo Bacela. Acho que era coisa de cinema, uma coisa assim, que, cara, a música era linda. Todo mundo chorando no estúdio, a gravadora chorando, aquela coisa toda. Cara, essa música vai ser... Acertamos. Acertamos, tinha abraçado, agora vai. Caramba, cara, aquela coisa toda. A primeira coisa que eu tava lá. Uma música comum. Quando vê a escalação do disco, do CD já, é CD? Minha de Fé, a décima terceira faixa, cara. Desacreditada, lá no fundo. A última faixa, sabe que é a última? Lá no final. Aquela que tá lá, assim, na radeira, que, pô, vai fazer no ranking, né? Bota lá, as primeiras pancadas logo ali, né? Depois tu vai deixando, a gente já tava lá no final. Aí, saiu o disco, tá afim de sambar, a música pegou. E o... O João Carlos, na época, tava andando muito com a gente, o João Carlos, que era da FM o dia. Sim. Na época. A gente tava sempre junto, ele falou assim, numa resenha, falou, pô, cara, tem uma música, era um disco de vocês. Lá no final. Minha de Ferro. Pô, a música é boa, cara. Não sei o que é, cara. Não é boa, não tô falando da boca pra fora, não. Mas aquela música ali, ó. Aí todo mundo ficou, assim, pô, Minha de Ferro. Será, sabe aquela coisa assim, pô, Minha de Ferro, tanta música no disco, pô, antes de Minha de Ferro. Aí passou lá uns dias, ele falou, ó, o Vadim chegou na reunião e falou, ó, João falou que vai tocar a música de noite, lá na FM o dia. Tá pirado na música. Caramba. Minha de Ferro. Tá pirado na música, falou que vai tocar de noite, de noite, tinha aqueles programinhas que ainda tem na rádio, né? Sim, pra testar as músicas ali, pra ver se entra na programação ali. Isso, é, programinha, não sei, sei lá, alguma coisa de samba, samba romântico, sambinha, não sei o que, tinha um nomezinho do programa que era só pagodinho lentinho. Aí, largou. A gente foi lá de noite, ali nos cantinhos ali, né? Arrumou um momentinho ali e jogou. Outro dia depois, muito pedido. Uma semana depois, muito pedido, aí ele entrou em contato e falou, ó, vou passar por dia. Caramba, a música foi crescendo, né? A música cresceu de noite, vou passar por dia. Vou falar com a gravadora aí, você dá o jeito aí, fala com o empresário. E ele tava, assim, com a mão boa naquela oportunidade ali, porque ele botava, o negócio andava, né? Aí ele foi, largou a Mina de Fé de dia, na FM dia. Aí não teve jeito. A Mina de Fé veio lá de trás, mudou todo o marketing da gravadora, que nem pensava em Mina de Fé. Então ele foi meio que o culpado dessa música ter ganhado essa projeção toda. Exatamente, cara. Aí quando a Mina de Fé acabou, cara. Aí Mina de Fé, como vocês estão falando aí, até hoje... Até hoje, não tem jeito. É uma música que se mantém atual, se mantém forte, se mantém na boca do povo. Já fez 30 anos ela? Mina de Fé de 97, cara. Muito tempo já, né? É, a música em 97. E a tua relação com os morenos, assim, como é que começou, assim, como é que você se deu a formação, como é que você entrou no grupo? Os morenos foi o seguinte, eu tocava na noite, em 93, eu sou de Guadalupe, nasci de criado em Guadalupe. Beijo, meu bairro querido, Natal. É aqui no Rio, né? Aqui no Rio? É aqui no Rio, é. Aqui no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. E eu tocava na noite e tal. E o Clomizinho, que é do Molejo, é de Guadalupe também. Aí ele tinha acabado de gravar com o Molejo o primeiro disco do Molejo. E soube que eu estava tocando na noite, cavaquinho, baixo, violão, estava dando meus trampos, né? E ele me ligou e falou, Charles, vou fazer um... Estamos lançando um grupo, a gente está ensaiando ali na Blue Garden, na Abolição, e está precisando de um baixista. E estou sabendo que está tocando contrabaixo. Eu estava tocando contrabaixo, porque naquela época a onda era tocar Raça Negra. Raça Negra que era o Estourado, né? Só para contrariar, também estava começando a Estourado em 93 e tal, 94. Aí, falei, não, cara, estou tocando baixo pra cacete, velho. Estou bem, como é que é? Qual é a hora? Estou lá. Aí fui, no ensaio do Molejo. Peguei meu contrabaixo, chegou lá, eu já estava na noite mesmo. Antes começou a mandar de música, eu sabia todas, estava tudo embaixo do dedo. Aí, não, gostamos. Aí veio falar comigo, Clomizinho, falou, os caras gostaram, vai ficar. A gente vai lançar uma música agora mês que vem. E aí deve ter um shows aí para fazer. Assim, cara. Natural mesmo. Quando tivesse, eu me aviso. Quando tiver ensaio, eu me aviso. Quando tiver show, eu me aviso. Daqui a pouco, passou um tempinho. Ai, tá. Tum, 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 tum. Fará, parará. Não é? Então, uma palhinha aqui, né? Pará, parará, 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 parará. Falei, cara, uma música, esse cara está tocando. Passou mais um dia, Clomizinho me ligou, ó, rapaz, a música está tocando. Já começava a fazer show, vai ter ensaio tal dia, tal dia. Aí, bum. O Molejo arrebentou. Caçamba arrebentou. Comecei com os caras viajar o Brasil. Tocando contrabaixo. E foi o ano todinho de 94. Depois lançou o Pensamento Verde, né? É, essa é uma história de uma... Aí estourou também. Depois aquela... Também tocou pra caramba. E o Molejo fez muito show. Quando chegou no final de 94, com o Molejo estourado, eu lembro que eu estava no River, aqui no Rio. Aí o Vadinho tocava Reco Reco no Molejo. Falei assim, cara, tem um amigo nosso, chamado Vaguinho, que ele está montando um grupo, chamado Dois Morenos. E eu falei pra ele que você compõe, que você toca vários instrumentos e tal, que você aqui é músico, né? Só que ele está montando um grupo para a galera, vindo a capa mesmo. Porra, vim de artista e tal. E eu liguei o alerta, né? Falei, porra, que eu estou de músico. Porra, vou ser artista, vou cantar, vou... E aí, o Vadinho foi esse dia lá no River. Aí começou comigo, falou, ó, cara, estou montando um grupo, que é uma produtiva, seu Jorge Cardoso. Falei, porra, Jorge Cardoso, né, cara? Outro patamar, outro nível ali de produtos, sim. Produtor do Raça, produtor do, só pra contrariar, Alcione. Falei, caramba, é uma oportunidade. Que dia que eu saia, eu saia tal dia, lá no Sambola. Aí fui lá, mesma coisa. Cheguei lá e sai, Jorge Cardoso estava lá. Aí lá já era, foi de contrabaixo mesmo. Aí, só que o Moreno tinha uma coisa de, é... Meio que, um momento meio que acústico que eu tocaria violão também. Aí fiquei naquela coisa, entre violão e contrabaixo. Aí, passei no teste, montou-se o grupo. Aí gravamos o primeiro CD, que era naquela época eu falava assim, tape, né? Sim. Gravamos o tape, Jorge Cardoso que gravou, produziu, fez a parada toda e apresentou pra gravadora. Inicialmente eu estava... Mas aí, Sérgio, só um detalhe. Como é que era esse teste? A gente passava o repertório antes ou tu chegava lá e ia acompanhando? Como é que era? Nada, na hora. Na hora. O que você faz ao vivo? Os caras já tinham uma coisa meio que montada. Aí, cara, sabe tu que é aquela música? Eu sei, pô. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na... Eu não sei se ainda é hoje assim. Hoje é muito partitura, né? Mas naquela época, não, cara. Você tinha que ouvir a mesma música e tirar a música. Não se fala, né? Tinha que ser... Como se fala, tinha que tirar de ouvido, né? Tirar de ouvido, entendi. Antigamente era assim, né, cara? Botar lá, não tinha partitura, não tinha nada no Google, não tinha nada... Detalhe, na fita cassete. É, pô. Tinha que ficar voltando, então. Sim, sim. Tocava na rádio, tinha que correr rapidinho e gravar. Gravar. Sim, sim. Já perdi quase 10 segundos na introdução, né? Sim, era desse jeito. Já perdi a introdução. É isso aí, pô. E tirar a música depois. Ficar tirando ali. Tentando achar os acordes. Boa. E aí? Aí passou no teste? Aí, ver os morenos e tal, a primeira música é logo Marrom Bombom. Putz, porrada já. Falei, pô, cara, outro bingo. Agora não tem mais jeito, sou músico mesmo. A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo. Com você por perto, tudo é tão bonito. Fica comigo. Na beira da praia, de frente pro mar. Fica comigo. Menino é gostoso de mais te amar. E eu te preciso. Tira calçadinhas, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Tira calçadinhas, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Na areia o nosso amor. No rádio o nosso som. Tem magia a nossa cor. Nossa cor marrom. Marrom bombom, marrom bombom. Mãozinha pra cima aí. Nossa cor marrom. Marrom bombom, marrom bombom. É, nossa cor marrom. Marrom bombom, marrom bombom. É, nossa cor marrom. Marrom bombom, marrom bombom. Nossa cor marrom. Eu tava até falando Tinha que ter botado uma câmera aqui pra filmar a plateia Fazendo a mãozinha Isso aí, sabe o que acontece? Já é o pique de show Então a segunda Já foi outra porrada Aí Marrom Bombom, Brasil todo Viajei tudo de novo com os morenos Foi muito bom O momento do samba A galera batizou do pagode 90 Foi um momento que tinham vários grupos Acontecendo E até hoje, eu fico vendo o repertório Da galera jovem ainda Com muita música daquela época Então foi uma fase maneira Depois de ver os outros discos dos morenos Volta a pergunta, porque tua câmera caiu na hora da pergunta A bateria caiu na hora Deixa eu seguir Vai ficar sem a tua pergunta Não, vamos nessa Saiu aqui, saiu aqui Vai, vamos nessa Então é isso Os morenos foram 5 discos Muitas músicas de sucesso E até então O compositor ali estava ainda Se descobrindo E as parcerias, Charles? Porque você tem vários parceiros Enfim, consagrados Como é que você começou a compor Com outros compositores E qual que você teve Maior afinidade logo de cara Cara, o meu primeiro parceiro Assim, de música Foi um amigo lá de Guadalupe Chamado Escambito Mandou um abraço com Escambito Meu parceiro lá de Guadalupe Meu parceiro de época de colégio Foi o primeiro cara que eu fiz música Com ele Depois tiveram outros parceiros Mas não eram profissionais O primeiro cara assim Que eu vi que eu tinha Condições de fazer boas músicas Bons sambas Foi o Picolé Que também é de Guadalupe Lá do nosso bairro lá Que a gente começou a compor e tal E ali eu vi que a gente estava fazendo Umas coisas bem diferentes Mas com qualidade semelhante Ao que a gente ouvia Que era o que a gente ouvia o Mauro A gente ouvia o Alici A gente ouvia o Fundo de Quintal A gente ouvia a Zeca A gente ouvia o Benina A gente ouvia a Flora Essa galera toda E eu comecei a ver que Pô, cara, a gente estava fazendo Umas paradas muito legais Aí depois O Sérgio Procopio Que é outro também Parceiro dos meus Dos primeiros parceiros Justamente com o Vanderland E tal Também lá de Marechal E ali eu comecei a ver Uma possibilidade De começar a levar a sério A composição também Que até então Só tinha na minha cabeça Que eu tinha Talento para ser um bom músico Instrumentista E De repente Alguma Poder cantar alguma música Nunca me vi como um intérprete Sim, sim, sim Você me viu Você me viu como um músico Na tua cabeça o forte Era ser um músico da banda Você compor ali Direção musical Sim Alguma coisa nesse sentido Era bem ligado nisso Nas harmonias e tal E algum momento do show ali Que para uma música Que eu achasse que tivesse a ver Eu poderia ir lá e cantar Sim Essa era a minha cabeça Naquele momento Não tinha uma coisa De amadurecer como compositor No meio dos morenos ali Que eu fui percebendo Com esses meus parceiros Que poderia fazer coisa legal E aí Como o grupo de morenos aconteceu Comecei a conhecer pessoas Comecei a conhecer Conheci o Biravaí Conheci o Jorge Cardoso Conheci o Milton Manhãs Comecei a conhecer os produtores E os próprios artistas Conheci o Delso Que poxa Estava no grupo Raça na época Conheci o pessoal do Negritude E aí comecei a ter contato De pô Cara, pô, cara, tô com um lance aqui Deixa eu mostrar aqui e tal Nos camarim das vezes Da Xuxa Ou no camarim do Gugu Alguma coisa Pô, cara, tô com um lance aqui e tal E você sabe que isso Para o compositor É uma mão na roda Pô, vai trocando experiência Acha um cara Já E ter acesso E ter acesso, né? Sim Sim Ao artista, né? Sim Então isso me facilitou muito Mas o meu primeiro parceiro Que eu posso dizer de nome De dois primeiros Foi o Picolé E mesmo assim de nome, né? Picolé e o Serginho Procopio E depois Conheci o André Renato Depois conheci o Caldemir E o Vaguinho, né? Sim Que foi um grande parceiro também Pela proximidade natural do grupo ali Já começou a compor E aí já no final Dos anos 90 ali 97 97, eu achei 98 Eu conheci o Riquinho Que também, pô Foi um parceiraço Assim, uma afinidade De cara já bateu a afinidade De cara De cara Assim Tem vários Hoje Tem vários parceiros Como Leandro Fab Carlos Caetano Um monte, né? Não para lembrar de todo mundo Já fiz música com tanta gente Com Marquê PQD mesmo Com Flavio Silva Né? Agora com Miranda Carlos Miranda Com Rosil Sim Fui música com muita gente Mas se fosse Para citar um nome assim De 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 um cara Que tinha uma afinidade Que vai ser difícil ter outra Foi com o Riquinho É, e o Riquinho A gente A gente falou muito do Riquinho No podcast com o Lincoln E a gente fez também Uma homenagem a ele Assim A gente fez uma live Com vários convidados Que tiveram contato com ele Né? Rosil O próprio Lincoln O Henrique Do Alossom também Falou Bira, né? E eu queria ouvir de você Assim, sobre o Riquinho Porque a gente não tem muito Vídeo dele falando Né? A gente não conhece nem a Como é que seria Como é que era a personalidade dele Como é que era esse convívio Como é que ele era como pessoa Assim Como compositor A gente não precisa falar A qualidade dele, né? Mas assim Como pessoa Como é que era esse trato dele E tal Era muito puro Era um cara muito puro Assim Naquela Naquela Época Os compositores Da nossa geração Principalmente Dos nomes que eu falei aqui Ninguém tinha Noção De que iríamos fazer história Como compositores Mas não tinha essa noção A gente gostava de estar junto Primeira coisa Gostava de estar junto De tomar uma cerveja De dar uma paquerada De ir no pagode A gente gostava de estar junto E quem tinha talento Para compor Compunha Quem não tinha Ficava olhando Sim Entendeu? Então Isso aí no Riquinha É uma coisa Que eu guardo no meu coração A pessoa dele Como um cara puro As músicas que nós fizemos Nenhuma a gente fez Pensando Em eternizar nada Fizemos Porque tínhamos talento E éramos amigos E a música Andou sozinha Vamos dizer assim Como o pessoal fala A música foi Fluiu Fluiu Principalmente as minhas músicas Com o Riquinho Posso destacar aqui duas Quero ter você Custe o que custar Vamos levar logo, né? Pô Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Na felicidade Você vai viver Você vai gozar Tem batem Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E eternizar Peço ao pai Em oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E eternizar Peço ao pai Em oração Abençoar Caramba Que isso Muito bom Muito bom Por exemplo Essa música Que porrada, né? Que porrada essa música Por exemplo Essa música aqui também Que já tá Bem assim Posso dizer Na história do samba Ela é uma música Que foi gravada Por um grupo Que até então Desconhecido Sim Que loucura Era um grupo Desconhecido Os artistas Poderiam ser conhecidos Mas a formação ali Era nova A formação nova A voz do Picolé Não era conhecida Sim, sim E é um grande sucesso Que eu lembro Quando a gente fez essa música Uma história até engraçada Que quando a gente terminou Essa música Eu achei essa música Pequena Eu falei Cara, essa música Tá pequena Prontando pro refrão Muito rápido Pô, cara Tá faltando Eu achava que tinha Que ter Que eu lembro Eu lembro Eu quero Você Na vida inteira Com você Você vai viver Você vai cruzar Meu amor De verdade E assim Queria colocar mais coisa É Dizendo Não sei o que Não sei o que E assim E as vezes Estrelas lá Do céu Eu achava Que tinha Que ter Um meio E eu fiquei Com o equipe Falei Pô, tá faltando Um meio Ele Meu cupado Tá bom Meu cupado Tá bom Não mexe Tá bom Cupado Pô, deixa assim Vou mexer não Falei Não sei E aí Fiquei com essa Coisa na cabeça E aí Concluindo a história Pela vida inteira Eu lembro que Gravei uma fita E aí Deixei na mão Do Bira Bahia Não tinha grupo Ainda Deixei na mão dele Pra ele botar no grupo Que ele achasse Que tinha que colocar Já tinha o que loucura Na época ou não? Não Ele guardou a música Ali Ele tava com a música Ele tava produzindo Um monte de gente também E aí eu lembro Que o Bira morava De porta com o Vaguinho E o ponto de encontro De morena Era na casa do Vaguinho Aí eu cheguei Um dia no ponto de encontro Aí o Bira falou Charles Cheguei aí Falar contigo Eu entrei na casa dele O cara Essa música aqui é tua Aí botou Eu falei É Bira Eu tô cantando aí Então é quem? Eu falei Ei Kim Ele olha Cara Não manda essa música Pra ninguém Que eu Tive uma reunião Hoje na gravadora Eu vou produzir O que loucura Falei É mesmo Bira É Nelson Picolé Prateado Não sei o que Cara É essa música E o restante Caral Essa já tá Nem parei pra ouvir eles Essa é a minha Caral Essa é a minha Não manda mais pra ninguém Que essa é a minha Ele tava guardando a música Pra uma oportunidade Exatamente Entendeu? Não manda mais pra ninguém E aí Poxa Bira né Cara Mal barato Essa música também Engraçada Que o Bira falou pra mim O Bira falou pra mim O Alexandre Quando eu mostrei a música Acho que o Delcio ia cantar E tal O Delcio também Ficou meio assim Falei Tá bom Deixa o Picolé Cantar Que o projeto Era mais pro Delcio Sim Acho que o Delcio cantou Acho que umas sete músicas Sim A maioria ele cantava E o Picolé Cantou Acho que umas duas ou três Dentre essas duas ou três Tinha pela vida inteira E aí ele me contou Ele falou Cara Poxa Picolé Até pegou a música assim Os caras ficaram bem naquela E não teve jeito Virou aí o maior sucesso Maior sucesso E a outra A outra é o Poxa Ela mexe comigo Pior que não sabe Comentei com os amigos E a outra Chaz André Riquinho Ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Ela mexe Cadê o Poxa? Ela mexe comigo Pior que não sabe Comentei com os amigos E a outra metade Ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se esse doce é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Caramba Quando terminou essa música Não tinha nem noção Do que ia se tornar também Essa música tem uma história também Muito bacana cara Porque Essa música Já tem uma coisa na letra Todo mundo canta Se esse poço é venenoso E esse doce é venenoso O certo é ser venenoso Corrigindo a galera aí Já tiveram Já teve até enquete no Instagram Aí um Um canal desse aí Não lembro qual foi Aí Vem uma galera comentando E de repente me marcaram lá Falaram Charles André É só você Pra tirar essa dúvida E olha a polêmica Todo mundo comentando É doce é poço É doce é poço Eu falei Caramba Gente é doce Se esse doce é venenoso Se é certo Dovidoso Não quero saber Tipo assim Eu quero Comer esse docinho Eu quero Degustar esse docinho Se esse doce me fizer mal Não tem problema Não tem problema É isso aí A ideia da música A ideia é essa Mas aí O Sociedade do Samba Que foi o primeiro Que gravou Não sei porquê Gravou se esse poço é venenoso Aí Não faz nem sentido Não Aí depois eu fiquei pensando No sentido Eu falei Não Se esse poço é venenoso Assim Eu vou mergulhar de cabeça Não quero saber se vai dar Se tá raso Eu não quero saber se a piscina é rasa Eu vou mergulhar de cabeça Seja que Deus quiser Seja que Deus quiser Que também Mais ou menos Se esse doce é venenoso Eu falei Não Passou-se esse poço aí Mas Corrigindo Esse doce é venenoso Riquinha lá em cima Vou puxar a orelha de vocês aqui Vou puxar o pé Essa música é a música de dois sucessos Porque a Sociedade do Samba Fez sucesso em 2002 Ali em 2000 Se não me engano E logo depois Em 2006 O Boca Louca Explodiu com ela no Brasil De novo E na verdade Até o Revelação Trouxe essa música Naquele CD pirata Sem CD Aquela gravação pirata Que rodou E essa música tava lá Deixa eu te contar Deixa eu te contar Essa música foi o seguinte Eu mandei essa música Pro Boca Louca Primeiro Primeiro Sim Aí A música não entrou No Boca Louca Tanto essa Quanto em 24 meses Sim Pode acontecer Loucura minha Sabe você começando a falar Eu já entendi o porquê A música é minha Aí eu mandei as duas Aí não entrou no Boca Louca Aí beleza Vida que segue Compositor, né Aí veio a Sociedade Aí eu lembro que o Leandro Me ligou e falou Charles Vou produzir uma rapaziada Leandro Sapucaí, né Sim Vou produzir uma rapaziada Aí Pô, a gente vai gravar uma música Atua aqui Falei, qual? Aí eu não pedi pra me apaixonar E tal Ela mexe comigo Falei, eu vou gravar ela mexe comigo Falei, pô cara O nome da música é Eu não pedi pra me apaixonar E tal Beleza Aí tem uma outra aqui 24 meses Atua também Falei, essa é minha sozinha Outra é minha com o Riquinho Beleza, a gente vai gravar Falei, beleza Música até editada Aí gravou Não, minto Aí Não entrou no Boca Louca E ele Colocou a música no Sociedade do Samba Eu falei, pô A música não coube no Boca Louca Mas coube no Sociedade Que é o grupo que tá começando Beleza Depois O Boca Louca Aí tocou Estourou aqui no Rio Fez um grande sucesso no Rio Mas não foi pro Brasil Sim E aí Veio esse piratão aí Do Revelação Do Revelação Sim Deu uma estourada na música E depois que estourou com o Revelação no Piratão O Boca Louca, né? Foi lá e gravou Foi lá e gravou Quer dizer E botei no Brasil mesmo Aí deu um tiro no Brasil Aí estourou essa música mesmo Com o Boca Louca no Brasil Ou seja A música tinha que ser do Boca Louca mesmo Tinha que ser Não adiantou me tirar E essa música E essa música Como é que Você chegou com a primeira O Riquinho depois chegou junto Como é que foi? Ó Pra você ver como as coisas fazem sentido Essa música Um que eu me apaixonava E eu não gostava da música Porque eu já achava ela grande demais Ao contrário da outra Por que eu achava ela grande? Porque se você pensar bem, né? Ela mexe comigo Pior que não sabe E agora o que é que eu faço? Mas eu não pude conter Ela mexe Aí volta Ela mexe Porque a primeira é desse tamanho, né? Primeira é da grande Tem um bis do A Bis do A, né? Bis do A O A grande Aí tem o B Que também é grande, né? Sim E agora o que é que eu faço? Aí depois tem um refrão enorme Olha, eu tô me enxergendo E depois volta na cabeça Ela mexe comigo Caraca, essa música vai acabar nunca Eu tinha esse grilo Fala Você é muito grande, cara Não sei o que E tal E nós tínhamos feito Eu Riquinho É Você é minha Assim, né? Agora o Ferrugem Regravou Que também tinha um meio, né? Você quer me pôr de castigo Para depois estourar Então por isso eu fico esse grilo Pela vida inteira Sim Porque a gente já tinha uma forma de compor Que ela tem uma primeira legal Aí um meio, né? Para preparar o refrão Prepara e tem o refrão E o Pela vida inteira não tinha esse prepara refrão Era direto E por isso que ela é grilada Entendeu? E aí o Não pediu-me apaixonar A história é essa Tanto da letra Sim E o E a questão do Do Boca Louca Que não gravou Mas depois teve que gravar Obrigado Obrigado E também virou um grande sucesso Saiu do Boca Louca Sim, demais E tal E fizemos junto lá em Guadalupe Na época Eu não lembro agora Qual foi que ele fez a primeira e tal Foi fluindo, com certeza, né? Foi fluindo, é Uma caixa assada lá Só para fechar com o Riquinho O Riquinho era assim Minha mãe também ficava assustada A gente comprava duas caixas de 12 De latinha Cada um matava uma E poxa Matava uma caixinha de 12 É mole não, parceiro Entendeu? O cara bebe bem Uma caixinha de 12 Duas pessoas só bebendo É muita coisa Pô Pegada firme O Riquinho gostava então Da cerveja É, pô Riquinho, parceiraço E assim, outra parceria Que com certeza a galera vai Reclamar se eu não pedir Que você fale É com o André Renato, né? Que tem muitos sucessos aí O André Renato é outro fera também Fora de série E como é que se deu Essa parceria assim E quais os sucessos Assim que você pode destacar Não dá pra falar todos também, né? Mas assim que você pode destacar, né? Não, assim O André foi Eu conheci o André em São Paulo Na verdade O André tava Tava com um grupo, né? Do jeito que eu gosto Sim E aí Eu não lembro agora Não sabia Não sabia, não conhecia ele E eu não tinha assim Hábito de frequentar o cacique E tal Eu não tive essa Essa coisa de cacique comigo Eu conhecia de nome E sabia o que rolava Mas não era muito de frequentar Sim Então eu não conhecia Muita rapaziada, né? No cacique E aí eu não sabia Que ele era filho de Serena E quando eu cheguei Na casa dele Que a gente combinou De compor e tal Aí que eu vi Cheguei lá Eu falei Porra, o negócio do fundo de quintal Não, Serena é meu pai Eu falei Caralho Que filho de Serena Que maneiro E aí Como eu falei do Riquinho Fizemos uma amizade Até hoje Uma amizade bacana E começamos a compor E aí Assim Como eu te falei Não tínhamos a pretensão De Ganhar dinheiro Fazer história Fazer história e tal Nada Era uma coisa bem De estar junto primeiro Né? E de Fazer música legal Eu tô percebendo Que você Se liga muito Com um pouco Com quem você tem afinidade Ou não necessariamente Por exemplo Com o Riquinho Nem se fala Com o André Renato Você conquistou uma amizade Enfim Com todos Os seus parceiros É uma coisa que pesa Se você de repente Não tiver afinidade com a pessoa Você acha que rola uma composição? Não, porque a coisa foi mudando O hábito Da composição mudou É A coisa foi mudando E tal Assim Você No meu caso De muitos A composição Começou a virar Uma Uma profissão Negócio Negócio Sim Acho que a palavra Melhor é essa Começou a virar um negócio Naquela época não era negócio A composição era dom Sim Só dom Não era um negócio Pensava de Pô caramba Vou ganhar dinheiro A pessoa como compositor Não tinha isso Falo de coração Não tinha Por isso que eu falo sempre Da amizade Não tinha que ser parceiro Gostar de fazer Gostar de estar junto Gostar de tomar um E tal E aí gostava de compor também Você acha que Esse pode ser um dos motivos Das músicas Dessa época Terem marcado tanto Assim Enfim De realmente Ter sido feita Sem ser pensado No negócio Mas sim Pela essa questão De fazer De fazer porque gostava É eu acho que A alma do negócio Está aí Sim Acho que é isso que Eu acho Minha opinião Que essas músicas Que as pessoas Tanto gostam Na nossa época Eu acho que foi isso As músicas tinham Mais alma Eu acho Não tinha pressa De fazer sucesso Nem imediatismo Não tinha compromisso Com o sucesso Tinha compromisso Em fazer uma coisa legal Uma coisa de coração E aí O sucesso Pegava você No meio do caminho É porque Assim A gente Inclusive Como aqui é tudo Ao vivo Pessoal Apagou a luz Mas vai acender Você vai resolver Vai acender Eu estou arrumando Um jeito para acender Agora Isso A luz que fica Iluminando ali atrás Mas a gente vê muito isso A galera com obrigação De compor um sucesso Hoje em dia Os compositores novos Que a gente entrevista A galera sempre fala Tem que acertar um sucesso E vocês nessa época Não tinham muito isso Essa preocupação Em ser uma música Que ia marcar Para a vida toda Por exemplo Uma música Eu e André Renato Você pediu uma música Amiga do André Renato Já não consigo viver mais Um junto do outro sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria decisão Que dividiu meu coração Do teu sorriso Do teu sorriso Levando nessa união O que eu preciso Pra te amar Em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar Em nosso ninho alvorecer E o meu desejo te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar Quer dizer É o tipo de música Que você vê claramente Que não foi composta Para ir para a rádio Sim Com a receita Que vai tocar na rádio Vai ser sucesso Sim Uma construção livre Uma coisa que veio do coração Umas palavras bem cadeadas E tal E a música foi fluindo E pediu uma modulação ali Para outro tom E tal E a gente Pô cara Que lindo Vambora Porra cara E compondo assim Sabe Deixando fluir Como diz o A renda Na música que ele mandou Para o Marçal Deixando fluir A verdadeira inspiração Sim Sim Talvez seja Esse um dos segredos Dessas músicas Terem marcado tanto Até porque Essa música mesmo É uma música Que ficou ali No meio do CD Do Soeto Mas que hoje A galera está regravando Direto Está regravando direto E a galera Vem comprando essa música Até hoje Quer dizer Vem gostando da música Até hoje Atravessou gerações E eu acho que Muitas daquelas músicas É isso Eu acho que Eram músicas Que eram feitas assim Uma alma Livre de amarras Comerciais É Sabe Negociais Como você falou Só que Como Até O futebol E tantas outras profissões Que teve um momento Pré Que a coisa era amadora E a coisa Teve que se Profissionalizar E virar um negócio Com o futebol Foi assim Com a música Foi assim E agora Com a composição Também Pegou esse rumo Da coisa Também Virar um negócio Hoje A composição É um negócio Hoje eu vejo Não vejo muito No samba O sertanejo É muito assim O sertanejo É da galera Se encontrar Como se fosse Trabalhar mesmo Com horário 9 às 18 Para você Você acha que Não sei se você já faz Mas para você Fluiria assim Vou encontrar toda Terça Terça Quinta Sei lá Terça Sexta Não rolaria Com essa obrigação De ter que fazer Complexo Não me vejo Não critico Claro Não critico Mas não me vejo Fazendo música Assim Eu me vejo Fazendo música Como eu faço Quando realmente Sinto aquela Aquele toque Assim como dizia João Nogueira Aquela luz Que chega de repente Com a rapidez De uma estrela Cadente Não que eu fico Igual um maluco Andando Qualquer coisa E caramba Vou gravar aqui E caramba Dei uma ideia aqui Eu não fico Igual um maluco Mas eu tenho Esses Tinos Sabe Você de repente Falar uma coisa E tu não fala Caramba Isso aí dá música Eles aqui São meus testemunhos Tu guarda aquilo E de repente Tu tá lá Na hora Assim De você falar um negócio E vir um negócio Sei lá Da onde que vem Sabe Parece a música Opa A música é Aí pô Caramba Isso é música Sabe Eu ainda tenho isso Assim Mas eu não saio fazendo Também não Eu ainda Gravo um pedacinho E falava Calma Tu não se cobra A ponta Não tem que fazer logo Tem que terminar logo Não tem essa parada Pode fazer logo outra Porque pô Não sei o que E tal Não tem Entendeu Mas eu também Acho que eu poderia Pelo meu compromisso Como compositor Pelo respeito Que as pessoas tem Pelo meu nome Pela minha obra Sabe Eu poderia dar mais Sim Sabe Eu me cobro isso Sabe Pela quantidade de artista Que me liga pedindo música Semanalmente Poxa Eu quero ouvir um Um lance E tal E a gente também fala Caramba Não tem nada Porra Caramba Eu vou te mandar E tal Aí eu pego a música velha Fale Caramba Eu fiz ontem Manda aí Vai que cola Vai que cola E de vez em quando Cola De vez em quando Cola Porque a música É boa É boa Porque eu sinto Que você então É mais pro lance Da inspiração mesmo Mas assim Você acha que Já nasceu com esse dom Ou você foi Meio que na Desenvolvendo Porque rola muito isso Tipo essa dúvida Da galera Eu acho Assim Opinião minha Depois pode me corrigir Se estiver errado Acho que no volume De composições Que você tem Na qualidade Que tem Existe um diferencial Então eu acredito Que existe um dom Aí diferente dos outros Porque as vezes a pessoa Vem querendo compor Muita coisa Por mais que ela se esforce Ela não vai conseguir Talvez chegar Nesse volume de sucesso Porque é muito sucesso Não tem jeito Mas o que você acha Assim É dom É esforço Eu acho que Eu gosto muito De fazer comparações Eu acho que É tipo Um jogador de futebol Que tem um dom E ele Com treinamento Ele aprimora o dom Sim Desenvolve Desenvolve A palavra é essa aí Desenvolve E eu acho Que eu me vejo assim Uma pessoa que tem um dom Isso eu tenho certeza Que tem um dom De compor E que Com o tempo Com a maturidade Com a questão De estar fazendo Né A quantidade De música Que eu já fiz Com os parceiros Que eu já tive Que tem até hoje Também Aprendi muito Sabe Num decorrer De falar Pô Caralho Que eu não raciocinaria Assim Uma vez Uma vez Eu estava compondo Foi com quem Foi com Marquinhos PQD Até Sim Que aí Eu ganho Que a gente chegou Numa encruzilhada Lá Não cara Vamos pensar Ao contrário Eu falei Pô Pensar Ao contrário Sabe Pô Maneiro Ele foi Fiz Uma linha De ar O contrário Que a gente Estava pensando Deu certo Eu falei Pô Peguei Guardei Para mim Levei Para o coração E aí Quando eu estou Compondo Eu penso Ao contrário Também Vai Na contramão Do que a maioria Iria É E aprendi Com ele Aquilo ali Entendeu E tantas outras coisas O Caldeby Também Muitas histórias Do Caldeby De De Da forma Que ele aborda Os temas E tal E aquela Do André Que tu falou Mais uma Do André Além do Soito Foi Linguagem Do Pélix Quando eu vejo você A minha boca seca A mão congela O sangue ferve De onde vem Tanto poder E quando você me vê Seu sorriso brilha Tudo muda E me deseja Como eu desejo você Quando eu vejo você A minha voz Embarca A mente voa Sonho Mil loucuras Para te satisfazer Quando você me vê O fogo não me avança O clima esquenta O nosso dia E a galera Aê A linguagem Dos olhos É O povo sabe Decifrar E aí A linguagem Dos olhos Que faz o coração Falar A linguagem A linguagem Dos olhos O corpo sabe Decifrar A linguagem A linguagem Dos olhos Que faz o coração Falar Tudo rola Sem um toque Sem trocar Uma palavra É telepatia É telepatia É telepatia É paixão Desenfreada A linguagem Uma outra música Uma outra música Aí quando a gente tava Finalizando O que a gente ia fazer De arranjo nela Assim de ideia A famosa demo Aí o André falou assim Cara Eu tô com uma ideia Que cara Pô Mas sei lá Não pode olhar Assim que pá Que tudo Eu não olhar Assim e tal Mas não vejo você A minha boca Só pra mim Onde é maneiro Cara Pera aí Vamos gravar agora não Não tem praça agora aqui Aí paramos a gravação Da outra música Que já tava pronta E fizemos essa música Assim Em 20 minutos Assim Caramba Colocando as palavras Né Eu não Olha Eu sento uma palavra E tal Isso aí mesmo Aí assim Fomos Por conta do horário E da situação A gente não ficou tão preocupado Em aprimorar tanto a letra O que um falava O que um falava O que eu falava É isso aí mesmo É pode ser mesmo É isso aí mesmo Tá bom Só que fluiu Cara Muito rápido Depois não mudou nada Depois que terminou ali E aí Gravamos aqui A gente ia gravar E aproveitamos E gravamos essa Quando a gente gravou essa música Linguagem dos olhos Ela não tinha cara de ninguém Porque a música É difícil de cantar Muito Muito letra Muitas letras Não sei o que Não sei o que E tal E tal Essa música aí Ficou pensando Ah Deixa quieto Não aparecia alguém Passou umas semanas O Isaías entrou em contato Com o André Pedindo música Que o Pé Que tinha acabado de Sair do ex-auto Sim Ia gravar um disco solo E começou a pedir música Para a galera Aí ele mandou Aqui a gente tinha gravado E mandou Linguagem dos olhos Passou uns dias André me ligou Falou Charlin Brau Me chamou de Brau Pai Acho que em linguagem dos olhos Deu bingo lá no Péricles Falei Que isso, cara Acho que deu bingo Falei Pô, a linguagem Estou meio susto Falei Pô, a linguagem Péricles Porque o Péricles É um cantor Tu viu o Péricles Assim O cara cantando Romanticão Sim Diz pra mim É a nossa coisa Você foi Mas que não Eu fui Pô, o Péricles Cantando Romanticão Veja você A minha boca Cerca A mão Com a gelo Sangue Aí fiquei naquela Falei Tá bom Vamos lá Vamos ver o que vai dar Pô, ver o que vai dar Olha o que que deu A música subiu aí Também É um dos grandes sucessos Aí do Péricles Carreira solo Sim Sempre no show Virou um sucesso Até hoje a galera Canta pra caramba E aí foi isso Uma história também Inusitada Inusitada E o Délcio Porque a gente vai passar Um pouco pelas parcerias Claro O Délcio Como é que foi O contato inicial Como é que se desenrolou As primeiras composições Com ele O Délcio foi o seguinte O Délcio Eu sou fã do Délcio O Délcio pra mim Era o meu ídolo Assim Junto com o Arlindo Eram os dois caras Que eu tinha assim Pô, quero aqueles caras ali Pô, quero chegar Naquele nível ali Sim Sabe Tanto tocando Como cantando Sim Porque eles tinham um timbre Que eu achava Que era parecido com o meu Aquela coisa meio Meio rouca Meio tal Aquele músico Meio compositor Meio cantor Aquele combo ali Não é aquele cantorzão E tal Eu falo Pô, quero aquele combo ali Músico Cantando Defende bem suas obras Defendendo bem sua obra ali E tal Era aquele combo ali Eu me via ali Sim Entendeu Mas não imaginava Até que veio A questão dos modernos Como eu falei no início Comecei a conhecer as pessoas E conheci o Délcio Numa dessa aí Num camarim desse aí E aí Pô, tentei Me aproximar E tal E aí Veio o disco do Do Raça Esqueci o nome Do disco Que aí eu mandei Gato Maioso Sim Pro Jorge Cardoso Né? A linha, né? Tá, por favor Aí Sei que não posso mais me perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei do sabor de te amar No avesso da vida eu vivi E aí? Eu vivi Moleque travesso na rua Ê Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Seu dietinho nervoso me chama Pro abrigo do teu coração É o prazer que incendeia a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido é que me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso dominado por você O teu gemido, o teu gemido é que me faz enlouquecer No teu ouvido é que me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso dominado por você Gato manhoso dominado por você Gato manhoso dominado por você Saúde palma, saúde palma Gato manhoso cara Vou te falar Mandei pro... A música é minha, Netinho de Paula e Vaguinho né Aí quando eu mandei pro Jorge O Jorge falou ó Raça vai gravar Falei cara, não acredito não Pô, foi a minha primeira música de sucesso Não foi a primeira gravada A primeira que estourou ali Mas eu lembro antes dela estourar Que quando eu fui no estúdio Fui no estúdio Pô, que caramba, gravei com Raça Raça naquela época Pô, sonho em gravar com Raça Pô, que eu já tinha de muito tempo né Pô, desde... E antes de molheio Pô, Raça eu falei, caramba E aí quando eu cheguei no estúdio Aí, pô, aí é que tal Vamos lá Aqui é um lagarto manhoso Eles tem produção, né Um lagarto manhoso É isso aqui, beleza Vamos lá, um Sem que eu não posso mais me perder Falei, caramba Cara, me deu emoção, cara Porque o Delso Eu tinha uma coisa assim Daquela música, né Se o teu amor fosse maior Pô, cara Eu cantava essa música direto Aí, pô, me deu uma emoção De ver uma música na voz do Delso Assim, sabe Aquela vozinha dele, né Sussurrando Cara, foi uma emoção assim Primeira emoção como compositor No estúdio já Só com a voz do Delso cantando Que remete, né, cara É igual o cara ter que ser gravado Por um Péricles Por um Belo Imagina Sim São vozes que marcaram tanto, né É que tu veio ouvindo Ouvindo português Com a música na voz do cara Tô, porra, né, cara Tô, porra, né, cara E aí Depois acabou que a música Virou música de trabalho Foi pra rádio Estourou no Brasil E tal Também até hoje É uma música que cantaram Vários pagodes aí Conhecidíssima E a história com o Delso é essa Depois viramos parceiros Fizemos algumas músicas e tal Até o Moreno que gravou, né Como é que é? Aquela Todo namoro tem a sua história Todo casal tem sua paranoia Esse filme a gente vê depois É tão difícil ser feliz a dor Todo namoro tem a sua Enfim E aí Quem mais gravou Música suas, assim Tem um grupo que mais gravou, assim Ou tá bem espalhado, assim, nessa Não, cara Porque tá bem espalhado, né É, por exemplo, Sorriso Com Coração Deserto Eu lembro que Foi a primeira que expandiu o Sorriso, né É A Brina Silva fala do Sorriso Se você sabe, eu fui o primeiro produtor Do Sorriso Não sabia Foi? Foi o primeiro produtor do Sorriso O disco Ainda Gosto de Você Foi você que produziu Eu lembro de isso Oh, que maneiro E aí Eu Lembro que A rapaz era Que cantava era o Bruno E o Cris Sim, sim, sim E aí Eu lembro que Por eu ter aprendido com Com o Bira Vai a questão Do Alex Com o Vaguinho Que deu certo trocar Eu lembro que Coração Deserto Quem gostava de cantar Era o Cris E o Bruno Cantava uma outra música Lá que eu não lembro agora E aí no estúdio Eu perdi Vai ter o Bruno Pra cantar Coração Deserto E o Cris Cantou uma outra música Romântica Que era até minha Com fogaça Essa música Eu não lembro agora A música qual era Que tava no disco Do Sorriso Então Como você falou É uma música também Espaço Eu só gravei no Sorriso Esse disco Sim Esse primeiro disco Foi essa Coração Deserto Também vale a pena Dar uma palhinha Vai O meu coração Está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não nego O que você marcou E me apego Ao que você deixou Eu odeio Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca sente a falta Do teu beijo E o corpo E o corpo Incendeia de desejo É a saudade Que bate machucando Aqui no fundo Do meu peito Eu tento Eu tento te expulsar Da minha vida E não tem jeito Jamais vou conseguir Tirar você Do coração Sucesso Essa música é minha Com Vaguinho É uma das músicas Esparças Assim Que até hoje A galera também canta Canta no meu show A galera pede E no Sorriso Nesse primeiro disco Eu gravei também aquela Uma namorada Verdadeira Mas como é que tu chegou A ser produtor Produzir esse trabalho Como é que foi Essa relação inicial Com o Sorriso Essa relação foi o seguinte A gente tocava ali no Biruta Aqui na Barra da Tijuca No Moreno Tinha um pagode ali E aí Eu Eu e o Vaguinho Tínhamos Acabado De produzir O Swing Simpatia Pra sempre na minha vida É Aí a gente O Swing Simpatia Tocava no nosso pagode Aqui No Biruta Na Barra Swing Simpatia Era a banda Base A gente recebia os convidados E tal E aí O Swing Simpatia Produziu com a gente A primeira música Pra sempre na minha vida Vem ficar na minha vida Pra sempre Pra sempre Fiz o arranjo Tava música do Picolé Com o Vaguinho A gente produziu E aí Depois que o Swing Simpatia Deu uma estourada Com essa música A gente produziu O grupo chamado Riacho Não sei se tu lembra De uma música assim Cadê você Cadê você Preciso te encontrar Hipnotizado A plateia A plateia Tá afiada E aí Produzimos essa E o Riacho Estourou também Aqui E produzimos Um grupo chamado Beijo na boca Com aquela música assim Jeitinho de criança Sorriso de menina E aí Começou a ser A Se colocar no mercado Que nós éramos Os novos produtores Sim E aí Teve um Um cara Que era sócio do Monza Que foi com o Monza Lá no Biruta Procurar Me procurar Ajuda com o Vaguinho Como é o Lelê Com o Bruno hoje Sim Que estão produzindo bastante A gente estava ali Naquele momento ali Era o nosso momento ali De estar descobrindo Novos grupos E tal Estar produzindo Naquela época Eu não tinha Necessidade de produzir Discutor A gente produzia duas só Como hoje também Voltou isso E aí O Monza foi lá Com o sócio Que ele tinha Falaram que a gente Estava produzindo Fizemos uma reunião Ali No restaurante Que tinha embaixo Aí Não Eu vou trazer Eles tocam lá Tijuca Quero que você vai lá assistir A gente toca Um lugarzinho na Tijuca E fui lá com o Vaguinho Uma quinta-feira Tocava no Pagodinho Lá O grupo era grande Acho que era um nove Mais ou menos O que você achou E o que você achou Assim de cara A primeira impressão Assim a gente sabia Que no estúdio Poderia fazer um bom trabalho Ninguém grava Tipo assim Ninguém sobe Só o cantor Só que quando a gente Começou a escolher O repertório O Vaguinho começou A ter uma maluquice Dele aí Que ele conta por aí Começou a sumir Sim A doideira dele e tal E aí Reunião O Vaguinho Sumiu Aí eu Sobrava pra você Sobrava pra mim Repertório E tal E o ano Repertório foi sendo escolhido E tal E tal Chegou uma hora Estúdio marcado Aí O Moza falou comigo Ele falou Charly Pô cara Tu já tá aí Fazendo toda essa Pré-produção Vai você mesmo Vai você mesmo E tal Falei É mas eu não vou descartar O Vaguinho não Porque o Vaguinho é meu Parceiro E tal Vamos deixar a hora Que ele aparecer Ele tá no jogo Ele resolveu aparecer É Ele tá no jogo Aí lembro que Quando a gente foi gravar O primeiro dia Ele apareceu lá na base E o Vaguinho Sempre falando Um cara querido Aí chegou lá na base E tal Gente olha só Estou enrolado aí Mas olha Esse aqui Pode confiar Isso é meu Isso é meu O que ele fizer Eu assino embaixo O Vaguinho é muito certo Cara Aquele jeito dele Ele abraçou todo mundo Vai ser sucesso E tal Pá 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 Beijou Tem que sair Charly Tira onda aí Tu já sabe como é que funciona Quando tiver pronto Dá uma lua Pra gente ouvir Na hora de mixar Não pode deixar E tal Tá tranquilo Já que eu vou e fui Aí produziu o disco todinho Chegou no final Os caras me deram Uma plaquinha até Rondas e tal E aí acabou que eu Depois no final Falei Não Charly Você que produziu mesmo E tal Põe só teu nome É Põe só teu nome lá E tal E aí tá lá Até hoje lá Depois eles assinaram com a DEC Sim A DEC diz E tal E aí Hoje é o sorriso É um orgulho pra mim Muito grande Ver a dimensão Que Se tornou Se tornou Onde eles estão chegando ainda Na caminhada Não se sabe onde pode chegar Mas já chegaram bastante longe Já fizeram bastante coisa relevante No samba Hoje num caminho até mais misturado Com o MPB Com o sertanejo Hoje o muro tá baixinho Tem uma comunicação maior com outros segmentos Com outros estilos E o sorriso sempre teve uma visão Bem além assim Eles procuram sempre integrar com outros segmentos Lançaram uma música agora recente Em trap Com outros artistas do trap Enfim Eles tem essa junção Eles tomaram o caminho e tal Mas sempre quando a gente se encontra É sempre uma gratidão danada Comigo Poxa Você com a gente No primeiro passo Que foi um passo irrelevante Muito Inicial ali Tanto que No show do sorriso Né Assim É um dos momentos Contortos do show do sorriso É quando a gente visita aquele repertório lá Sim Na verdade tem uma pressão da galera Do sorriso gravar Regravar as próprias músicas Quer dizer Fazer um projeto Eles até falaram aqui Que vão fazer um projeto sorriso Retro Não é bem retrô o termo Sorriso só as antigas As antigas O sorriso é uma coisa assim Porque a galera até hoje Pede muito Né Eu já fui em algum show de sorriso Que eles vêm Claro Muitas músicas lindas Que eles já lançaram E tal Mas quando entra por ali Tchan 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 Sim Quando ele cantar Tchan tchan Ô meu coração Vai embora Vai embora E depois bateu saudade Que é do riquinho Sim Essa música eu peguei do riquinho Eu lembro legal Brito Lembro legal Riquinho mandou essa música Ele cantando Tocando mal pra cacete Que ele não tinha Não tinha Não era um músico virtuoso Sim Tocando instrumento de corda Ele toca Ele pra compor assim Dá um jeitinho dele ali Ele tocando mal Tocando os acordes errados Eu falei Pô caralho Que essa música Que isso cara Vou botar no sorriso E a sorriso Foi um grupo novo Vou botar essa música Como achar Essa música A música dele sozinho Né Sim E ele Ele mesmo Não acreditava Não acreditava na música Caramba E foi bem perto assim Depois dele Ele ter partido Né Nós gravamos Em 2000 Ele já tinha até morrido Quando a gente gravou Caramba Nem chegou a ver Caramba Caramba que coisa Ele morreu muito cedo Que é uma música Que também Eu não sei Ela está ali entre o top 3 de sorriso Sim Acredito também Bateu saudade E o lance de produção E o lance de produção Então você parou por ali Ou não chegou a progredir mais Produzir outras pessoas Eu até gostaria Eu até gostaria cara Mas eu vi que produzir Despendia um tempo Que pra mim não estava mais interessante Despedir Sim Comprometia a composição Assim Comprometia a composição Comprometia a minha vida pessoal também Sim Entendeu Tem que ter uma exclusividade naquilo ali Cara Você é produtor também Você sabe Pô Pra você escolher um repertório Não é brincadeira É loucura Pô Tem que parar pra ouvir Pô Cara Ouvi muito Ouvi muito O Bira que eu digo O Bira disse que pra escolher um repertório Era mais de mil músicas Que ele ouvia Imagina o tempo que não gasta isso Pô Cara Você tem que ter uma vida Pô Não Tem que ter um tempo pra isso E eu não tinha mais Como É Uma vida já agitada Que eu já tinha Por conta do shows e outras coisas e tal que eu fazia e tal, eu falei, pô, como você é produtor você não tem paciência para ouvir repertório sim, né? Você não tem paciência você não tem o tempo, sim e é bom a pessoa focar numa coisa também é, depois eu falei, é que essa vida é físico que tinha que ser feito, quando eu tivesse tempo na frente sim se Deus permitir um momento mais na frente e tal, se eu tiver com a vida já tranquila, aí quem sabe posso até voltar a produzir e assim não vou dizer que eu parei mas se tiver algum projeto que eu acredito, como o tempo do meu parceiro Celso, Celso Lopes, que é meu parceiro da Portelli e tal, que é um projeto que eu gosto da parada dele, do estilo dele de música, eu falo, não, cara, isso eu faço questão de produzir mas é um repertório dele, as músicas dele sim é um repertório que eu tenho que ouvir eu tenho que ouvir, sem música para escolher o repertório dele, entendeu? é um cara que como se você fosse gravar o Turim Gerais no exemplo sim ele já tem a obra dele você vai só acertar dentro do projeto dentro do projeto você chega, pô, ele já sabe o que ele quer cantar sim, sim é diferente já tem uma onda ali sim fala, pô, não vamos gravar o que você, cara agora um cara que de repente nem sabe qual é a onda dele você tem que ouvir tentar encaixar uma filosofia dentro do cara achar uma cara achar um perfil como o Jorge faz como o Bira faz achar um é um norte ali não, cara tu vai pisar aqui tu não vai de barraja é que é tempo é que é tempo muito, muito paciência paciência, né estudo mesmo pô, tu faz não vai vir aqui tu vai ser swing vai ser partido não, você vai ser romântico e olha a responsabilidade disso, né porque assim você vai direcionar a carreira do cara e se você errar imagina você compromete o futuro do cara, né pô, você já esteve aqui eu acho que o Leandro esteve aqui o Leandro é muito comprometido com isso sim, muito sim, demais essa coisa de produtor mesmo de querer enxergar o artista de uma maneira de posicionar o artista no mercado não é só chegar no estúdio e contar um, dois, três dar o arranjo pro Jotinha dar o arranjo pro Boris e ficar ali, né como existe produtor assim, né ficar ali com aquela pose e pô sabe nem o que tá acontecendo fica ali, né um, dois, três pô, tá bom, tá ótimo o que é que tu acha que tá ótimo e aí faz tanto pô, tá lindo assim fica fácil assim fica fácil é pô, vi foi Bira Bahia mandar o Jotinha voltar com o arranjo caramba pô, a gente tá no estúdio aqui pá, pá aí Bira todo mundo pô, pô Bira bicho, gostei não, cara pô, não gostou não pô, tá fazendo o que aí pô, o cara falando com o Jotinha assim que é todo mundo com medo do Jotinha pô, vai pro Jotinha não é pra qualquer um pô, não é, cara tem que saber qualquer um é pô, não, cara nem isso aí não pô, o samba tá muito moderno isso aí, cara não, não é menos é que sim, ó tudo aí o Jotinha Bira, vê se melhora aí Bira, vê se é isso aqui aí você faz um outro acorde um pouquinho mais mais natural mais natural, né não vai de novo é, pô isso aí, cara isso aí, cara pô, cara agora você vê que ai meu coração é a sensibilidade é a sensibilidade do produtor, né é, pô Bira não toca nada, cara assim de teclado, né sim ele é percussionista, né percussionista, né é mas tem o feeling do negócio é, cara de falar pô, cara tá muito passou muito arranjo menos arranjo sabe essas questões de produtor que eu já não me via mais fazendo e tem uma coisa também tipo se tem uma discussão muito grande assim dos compositores da tua geração não serem tão gravados agora assim a gente ouviu essa conversa muito com com o Délcio também teve gente que mandou essas perguntas, né com vários outros na verdade, né você sente isso assim que enfim de repente não é tão gravado quanto antes pra algum motivo ou você acha que é natural enfim eu acho super natural, cara sim eu acho que como o Dílulo Santos é assim que a minha humanidade, né cara eu acho que nós tivemos uma época que fomos muito, muito, muito gravados aquela geração ali aquela nossa linguagem ali e tal só que poxa hoje eu tenho meu filho que é compositor que tem uma outra abordagem inclusive eu conversei com seu filho há poucos dias inclusive eu conversei a gente está vendo não sei nem se pode falar mas enfim a gente está vendo um projeto com o grupo dele lá e tal é mesmo? talvez não vá rolar é talvez não vá rolar inclusive ele que passou o teu contato pra gente ah, que bacana não sabia não? pô, eu estou conversando com a gente fez uma reunião aí e aí ele falou não, que eu sou filho do Charles André e tal no dia juro pra você no dia eu tinha falado pra André que cuida da agenda tem que procurar o contato do Charles André vai ser legal aí no mesmo dia eu tinha reunião com ele ele falou não, eu sou filho do Charles André me impasse o telefone do seu pai que é isso, cara eu pensei que tinha sido o Júnior Belo não, não foi seu filho foi ele, cara foi seu filho que bacana que maneiro é, então aí, poxa tem uma por exemplo tem os meninos agora do do Melim sim, sim poxa tem o uns quatro aí que eu não vou lembrar o nome agora uma galera que eu Rodrigo Oliveira essa galera Cleitinho Persona é é, uma galera que poxa eles têm a linguagem agora do que eles estão vivendo agora juventude o que eles estão acompanhando a forma que eles que eles acham que tem que ser abordado um tipo de música que talvez eu na minha composição não abordaria Eliseu Henrique também que faz o trio lá com eles é, entendeu então eu acho que super natural não acho que que a música dos caras ficou pior ficou melhor eu acho que cada um tem que compor né aquilo que sente no coração os caras estão sentindo vontade de escrever aquilo né e o povo tá achando que que tá resolvendo né beleza entendeu eu tenho o meu o meu estilo de composição a minha forma a minha abordagem eu sei que que o compositor ele tem que sempre buscar se atualizar principalmente com os assuntos né com a abordagem dos assuntos e também com as melodias sim né pra você não ficar fazendo sempre a mesma coisa né assim é um exemplo Djavan um exemplo que é a ídolo de todo mundo né teve um momento dele sim de 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 auge né de composição mesmo aquelas coisas aí mesmo né talvez hoje ele não esteja mais naquela mão toda de compositor de 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 querer virar hit né já acompanha já não compara é uma dessa aqui quem gostar gostou não vou ficar tentando porque já construiu uma história também tão grande né que e é difícil também às vezes você poxa acompanhar poxa tem que falar uma coisa que você não cara não gosta não é que eu não goste é tipo assim não me vejo falando abordando esse tema sim 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 entendeu não fica confortável pra você talvez falar de determinados temas só pra se adequar ao que a galera quer né exatamente é nessa aí que a coisa vai sim 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 entendeu a música foi tomando seu rumo hoje né por exemplo perdemos agora Marília agora Mendonça né ela tinha uma abordagem né de 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 composição até a relação à gênero até a hora que ela fala sozinha depois ela fala sozinha numa mesma música ela muda o gênero no meio da música ela faz um um bolo doido lá na música dela que dá certo cara sim você entende o que ela quer dizer né às vezes não divide muito bem a melodia não tá muito não fica muito claro na tua cabeça com a melodia que ela queria fazer Ela faz, não sai por aqui Ela sai da encruzilhada, ela sai da encruzilhada Ela pula de novo E acertava E acertava a mensagem É igual Renato Russo Com Faroeste Caboclo Música desse tamanho Todo mundo sabia a letra Por que todo mundo sabia a letra Se o Faroeste Caboclo A não música tem que ser pequena Para fazer sucesso E o Faroeste Caboclo foi sucesso Tocava no rádio E a música do Gabriel Pensador Difícil pra caramba, todo mundo cantava 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E ele ia cantando, não tinha reforma Ele ia cantando, 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 cantando E todo mundo Ia aprendendo e repetindo Perto da música Tupiniquim A música era 6 minutos de música E esse lance também De falar de assuntos atuais Na minha visão pode até datar a música Quer dizer, daqui a uns anos não vai estar se falando Mais sobre determinados assuntos A galera talvez não vai nem cantar aquela música Certas gírias talvez Certas formas de falar Assim, você pega uma gíria Uma música tipo Ensaiar meu samba o ano inteiro Não pensei que mentir Ah, cabrocha aqui é o tanto Pô, cabrocha, cara É só tudo campeonato Pois é E tá aí, cara Até hoje É louco isso, né? É Né? Até a própria mina de fé O termo mina é uma coisa que Já foi, pô Já foi, é Não tem um termo que vai usar Mas e daí? A galera canta É um processo, cara É isso Eu vejo assim Você não tem que ficar apegado Né? A A Ao que tá rolando Ao que tá rolando É assim É pra mim A música é a que manda Se a música tá pedindo aquilo ali Se a música tá pedindo palavrão Né? Num contexto ali Sim Bota palavrão Agora eu vou botar palavrão Porque Pô, tá todo mundo botando palavrão Por exemplo Eu sou um cara Que sou contra palavrão na música Eu não tenho nenhuma música que tem palavrão Falo, pô, cara Eu não gosto de palavrão na música Mas e daí? O cara coloca aí Né? Tiaguinho, né? É Me quer? Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Ué? Passou, cara Ficou maneiro Sim A música é um sucesso Sim, sim Na boca do povo Sim Naquele contexto ali Coube, né? Coube Se eu tô fazendo a música Fala, pô, cara Pô, bota fogo, cara Fogo imagina Poxa, ele tá com medo Ah, tô com medo Bota fogo Sabe? Se sou eu fazendo a música Eu não botaria foda Porque eu não gosto de palavrão na música Mas é a concepção minha Talvez seja a ousadia dessa geração Que já tem a ousadia De não, vamos botar uma parada diferente Sim Entendeu? E tu já pegou pra compor com alguém mais novo Assim, dessa leva mais nova Assim, de repente pra ver como é que ia bater essas ideias Porque é interessante, né? Um compositor novo que tem outra Outra, enfim Outra forma de compor E você que já vem com mais experiência Já rolou? Já teve a sua oportunidade? Meu filho Meu filho, né? Pronto E aí, rola legal? Assim, sai? É, assim Eu fico com muito medo, né? De podar ele Sabe? Não, peraí Limitar ele, né? Acho que a palavra é de limitar ele Eu fui tentando pegar a onda dele E ele com muito medo Querendo vir na minha Eu assim, pô, pai Que tu acha? Mas tipo assim Com medo, né? E muito maneiro Assim Tem um menino chamado Lierti Júnior também Pô, Lierti Já lancei umas paradas dele lá no canal É, então Tem música com ele, cara Também chegou lá com umas ideias diferentes E tal É, o próprio Ah, rapaz Tô curioso com mais dele Mas daqui a pouco eu lembro Jeff Jeff Lima Tá vendo? Ele também é um moleque Que também tem umas ideias meio doidas E um que começou Que eu não tive oportunidade De fazer muita música Mas que chegou com umas ideias diferentes Foi o próprio Diné, cara Sim Conheci o Diné também No início de carreira Que eu lembro que ele Ele tinha uma coisa diferente Ele não era tão samba Como ele é hoje Sabe? Ele era uma coisa mais Em seu Jorge, sabe? Uma coisa meio Que ele fazia muito voz e violão, né? Eu acho que ele trazia muito esse lance da MPB Que ele cantava, né? Isso, Gabriel Moura Aquela onda ali Daquela rogê Aquela onda ali E depois ele Acho que com o Claudemir Acho que com a parceria com o Claudemir Ele foi Se construindo como Como um compositor de samba também E até hoje eu vejo ele como Um Um compositor assim Com uma linguagem bem diferente Sim Ousada Ele mostra uns termos diferentes Entendeu? Eu acho legal Assim O que eu te falei A linha de raciocínio dele A linha de raciocínio A gente tem poucas músicas e tal Mas eu acho maneiro Acho que ele é um compositor diferente É Se fosse um Tudo bem Ele não era tão novo assim, né? Já está um tempinho no mercado Ele dá uma enganada Dizendo que é novo Mas não é tão novo não Mas se eu fosse E assim Um Bom que eu vi Surgindo Os últimos anos Assim Com uma ideia diferente Eu Sim Virei, né? Sabe? E assim A gente A gente recebe muita música da galera Dos novos compositores Sempre que a gente está lançando algum grupo A galera Pô, Leandro Posso mandar música E assim Uma coisa que a gente observa É que muita música Fica muito parecida uma com as outras Assim, né? A pessoa meio que Por ouvir tanto Certos compositores E certas músicas Na hora que ela vai compor Parece que Intuitivamente Ela vai meio que Plagiando Algumas Algumas harmonias Algumas melodias Aliás E até algumas letras também, né? Qual dica que você dá pra galera Assim Tipo Pô, que está compondo agora Que está começando a compor É ouvir outras paradas Tentar trazer outras influências Pra não ficar repetitivo, né? Os caminhos É Eu vou falar uma Eu falo conversando muito assim, né? Eu sempre falo uma coisa Tem que lembrar de outra Pra poder Sim, mas sim que é bom, pô Buscar o entendimento, né? Sim Uma vez eu estava com o André Tomando uma cerveja Batendo um papo E aí E o Renato, né? E aí A gente estava conversando Da nossa história, né? De composição e tal A gente falou Cara, a gente é engraçado A gente E eu falei isso Ontem em casa também A gente Viu Toda aquela formação ali De Arlindo Sombrinha Buscar o da Vila Aragão A gente bebeu nessa fonte Sereno Desses compositores A gente bebeu essa fonte, cara A gente vem daí Sim Era isso que a gente ouvia Na nossa época Mas Nós desenvolvemos uma maneira Nossa de compor Com essa referência Sem ser repetitivo Sem querer compor Igual Jorge Aragão Sem querer compor Igual Arlindo Sem querer compor Igual Sombrinha Sem querer compor Igual Os Carlos da Vila Né? Essa Essa maneira Nossa de compor É também única Nossa Nós descobrimos isso Ouvindo eles Se criou uma identidade De vocês Nós temos uma identidade Nossa Que está viva aí Com essa geração nova Cada vez mais Regravando a gente A gente se mantém Vivo Mais até do que As nossas fontes De inspiração Né? O pessoal regrava O Arlindo ali Uma coisa ou outra Né? Mas você não vê Muita regravação Da galera mesmo Do samba dos anos 80 Né? Com essa galera nova agora Tipo de propósito Menos e mais Agora a galera Dos anos 90 Pô, cara Eu não sei Mais quantas vezes Essa calda de cana Voltou ali A gente falou isso A gente falou isso hoje Inclusive Que chegou no limite Assim Que não tem mais Tem mais alguma coisa Cara, eu também acho Que não Acho que já chegou No limite ali Já viu Uma cana assim Que tu bota ali De novo E sempre sai alguma coisa Sempre sai um caldinho Sempre sai um caldinho A cana está seca já Cheia de mosca E negro está passando E dá, cara E dá E dá caldo Porque as músicas são boas Porque as músicas são boas Caldo, cara Fico impressionado O TG Martins Tiago Martins Não sou agora Audiovisual, né? Sim, sim Pouco tempo Eu sentei para ver Pô, a música é toda, cara A arte popular Exalta lá com o Krigo, né? Sim, sim Jorge Aragão participou lá também Aragão Aquela música é toda assim Sim Oh, aô Falei, cara De novo Oh, aô, cara E vai E fica legal Não estou criticando Sim, sim De como dar certo Ainda, né? Um compositor como o Leandro Learte Que, pô, tem uma maneira peculiar dele de compor também E ele, se você perguntar a ele quem é a referência dele como compositor Ele vai falar o que eu falei aqui Sim Aragão Aragão Combrinha Arlindo E nem por isso ele desenvolveu uma maneira de compor igual a dos caras Então, respondendo a tua pergunta Eu acho que essa galera nova agora Eles também tem que buscar isso É Ter uma referência como nós tivemos, claro Nós mesmos A gente serve de referência para muita gente Eu ouço muito isso Muito Mas eu acho que a criatividade tem como você desenvolver de uma maneira própria Sabe? E levar adiante Que eu gostaria muito de que o samba continuasse seguindo adiante Eu quero ouvir bons compositores Eu sou um cara brito Eu vou te abrir meu coração Toda música nova que toca na rádio Eu ouço querendo gostar Todas Pela introdução, eu sei que é nova Eu falo, opa, isso aqui é nova Eu já ouço querendo gostar Eu falo, vou tomar que seja boa Porque um pagode bom é bom para todo mundo Cada grupo que estoura no mercado Cada cantor que estoura no mercado do pagode É bom para todo mundo É bom para mim É bom para o Sombrinha É bom para o Jorge Aragão É bom para todo mundo, cara É o samba Não tem como todos os artistas de samba Fazerem show no Brasil inteiro Todo final de semana Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Então o samba já tem os seus espaços de show no Brasil inteiro Independente de ele estar no sucesso ou não As casas de show Os eventos Quando o cara pensa em abrir um evento A primeira coisa que ele pensa é fazer um pagode É verdade Mais popular que o pagode não tem Mais popular que o pagode não tem Então quanto mais artista estiver fazendo sucesso do pagode Esse cara que se empolga em abrir um pagode Daqui a pouco está me contratando Sim, sim Está te contratando Fomenta o mercado todo, né, cara? Todo, cara Aí vai road Aí vai técnico Aí vai o cara do estúdio Que tem um estúdio Que precisa de músico Não tem que ter um estúdio bonitone Não tem gente lá gravando Exatamente Exatamente, é Porra, é músico Músico de gravação Não adianta O mercado está em baixa O cara estudou a vida inteira lá O miudinho lá O Nanny Brown Os caras tocam pra cacete E não tem artista novo Para gravar Para gravar Para poder mostrar É uma economia que gira, né Gira, cara É uma economia que gira Então toda música nova Não quero saber quem é o compositor Se é novo, se é velho Não quero nem saber Eu quero gostar Entendeu? E eu tenho a minha música Quem quiser consumir a minha música Vai consumir Quem vai no show do Jorge Aragão Sabe o que vai ouvir Sim Né? Quem vai no show da Martinália Sabe o que vai ouvir Precisa estar preso A A A Ao que está tocando na rádio A modernidade Querer, sei lá Fazer coisas malucas Eu falo assim Pô, o cara vai cantar uma música nova Vai ser bom para o pagode O cara que ouve a música dele Vai no show dele Mas ele estourado Vão querer me ouvir também E eu tenho meu pagode Para apresentar Sem dúvida Eu tenho minha onda para tirar Eu tenho meu cavalo aqui Para tocar Se gostarem dele Pô, com certeza Em algum momento Vai gostar de mim Vai me encontrar em alguma hora Em algum momento De quem gostar desse cara Em algum momento Vai cruzar O meu trabalho Vai cruzar Para quem gosta dele E tudo leva aquele Que vai gostar de mim também Sim E o segmento só cresce E o segmento só cresce Até porque O cara que gosta do Mumuzinho Tende a gostar do Sorriso Que vai ouvir sua música Lá dentro da obra do Sorriso Tende a gostar, né Imagina Sim Tende a gostar Do Tiozinho Do Thier Porra, né O cara que gosta de samba Ele não fica preto não Sim Gosta do Mumuzinho Mas não gosta do Thier Não é time de futebol Que você vai torcer Só pelo seu time Porra, tu achou É isso mesmo Ah, porra, cara Quanto mais que ela de samba Estiver bom para todo mundo Sim É isso, é isso É isso que a gente torce Que aconteça, né Leandrino está ali Só balançando Concordando, né Porque é isso, né Exatamente o que eu penso Falamos sobre isso ontem De quanto mais grupos Mais o movimento cresce Quanto mais artista Mais o movimento cresce Quanto mais espaço Mais o movimento cresce Se eu puder Tipo assim Responder na sua pergunta Para fechar Para você pensar em outra coisa Não tem o menor problema Com a galera nova Que de repente Não esteja gravando Música minha Ou não esteja interessado Em gravar música minha Minha música vai estar ali Sempre disponível Quando quiser É igual Quer dizer Aragão Quero gravar uma música Do Aragão Ele tem lá Se você quiser gravar Aragão Ele tem lá Sim Você está mais ou menos O que você vai Encontrar Encontrar Então o Charles já está aqui Galera nova aí Estou aqui A fonte não secou A fonte não secou Está aqui Se quiser É isso Rapaziada O Charles já está até Pingando aqui de suor Por que está pingando Porque a gente desliga Por causa do ar condicionado Para não ficar um barulho Para vocês Charles André Hoje com a gente Queria agradecer muito Sua vinda assim Foi uma honra Ah não posso acabar Essa entrevista Sem falar de camisa 10 Ah verdade Está vendo É tanta música Eu tenho certeza Quando acabar As pessoas vão falar assim Pô mas não falou daquela Vamos falar de camisa 10 Então para fechar Tem que falar 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 Camisa 10 né Cantar primeiro né É Né Pode claro Cantar primeiro né Se um dia eu disser Que não te ame É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser E não te quero É que eu te quero O dobrou mais Tenta imaginar Não se mentir Meus olhos dizem mais Que minha boca Que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito Me louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida E aí gente Vamos lá Eu não me separo Eu não me separo de você Mulher Nem se a Globelês Um dia me quiser Se na Mega Sena Eu vencer Fico com você Fico com você Se do Barcelona Eu for camisa 10 Me cobrir de ouro Da cabeça aos pés Mesmo assim Se isso acontecer Fico com você Fico com você Panapam 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 Camisa 10 É isso aí Tem que falar de camisa 10 Não tem que falar Tem que falar Vamos falar como é que surgiu a música Isso Vamos falar dessa música Camisa 10 Tu tem um carinho especial Pra essa música né Tá aí Tá duas horas Vou falar de camisa 10 aí Renova aí Bota a pilha nas câmeras Bota a bateria Bota a bateria aí Não cara Camisa 10 Vou te falar Vou começar falando o seguinte Foi a única música É minha sozinha essa música Foi a única música que eu fiz Quando eu terminei Eu falei assim Eu fiz um sucesso Foi a única Nenhuma música que eu terminei Eu tive essa Essa mensagem no coração Esse sentimento no coração De que eu tinha feito um sucesso Essa certeza né Você fala Pô cara A música ficou boa né Pô Vamos ver agora aí E tal Toda música que termina Com meus parceiros Até sozinho Eu falo Cara A música ficou boa Pô Vamos ver agora aí Tipo assim Quem vai gravar né Pô Aquela coisa Camisa 10 não Eu falei Caraca Fica um sucesso Fica um sucesso Vou mandar pra ninguém Eu mesmo vou gravar Pô Eu tinha certeza Que a música era sucesso Falei Vou gravar Aí Gravei 2007 No projeto No meu primeiro DVD Gravar de Salvador Gravei camisa 10 E eu comecei a divulgar Aí Pô caralho Quando eu mostrava a música Todo mundo curtia Pô caralho Sucesso Poxa Caralho Que música Que música Que música cara Aí comecei a mandar Rádios e tal Cheguei lá na Mania Mostrei pro João na Mania João Sucesso Vou botar Aí eu lembro que eu fui lá Na rádio Costa Verde Sim Rádio Costa Verde Aí eu lembro que O que tava lá Era o meu amigo Garcia Alô Garcia Minha amiga das antiga Aí o Garcia era o programador Aí eu ligando pra ele Tentando marcar Pra ir lá apresentar a música Aí ele falou Não vou estar aqui tal dia tal hora Chega aqui 3 horas Beleza Aí 2h55 eu tava lá Pra mostrar a camisa 10 Aí eu entrei na sala Ele charla Olha só Eu tô muito ocupado Mas eu gosto de tudo Eu tenho 2 minutos pra ouvir tua música Bota agora aí Que se for boa eu vou tocar Se não for boa eu não vou tocar Eu vou falar agora pra você Na cara Pra cara Tem meu irmão Pô não sei o que Bota aí Cara todo nervoso Peguei você Pô bota aí Aí botou Quando chegou no refrão Aí cara não gostou não Vou deixar ela Olha Pode botar Amanhã 4 horas Ela tá tocando Não sei o que Música boa pra cacete Eu falei Pô cara Você quer me matar cara Pode ir Tchau 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 Que eu tô ocupado Pode botar lá Que vai tocar 4 horas Lá tu bota lá Que vai tocar Não sei o que Depois eu te falo aí Quanto a gente vai tocar Por semana Não sei o que Mas amanhã já vai tocar Não sei o que Eu falei Caramba A camisa 10 Foi nesse pique Chegou ao primeiro lugar Na mania Comigo cantando E tal Será que a mania Não era transmitida aqui Por ir Niterói só Aquela região de lá Chegou E eu fiquei 2008 e 2009 Trabalhando camisa 10 Só que eu era Pô aquela coisa independente Aquela época Eu mesmo me pirateando Vendendo DVD no show E tal Não tinha gravadora O mercado tava ainda Naquela Se redescobrindo Se reinventando Sim, sim, sim Não tinha os streamers E o projeto Do CD e DVD Tava já fadado também Por conta da pirataria Não tinha como mais Não tinha sucesso mais Esse tipo de formato De formato E aí Eu tô Em casa uma tarde Daqui a pouco Meu telefone toca Pezinho Rechores E aí mano Beleza? Firme? Falei, firme cara Certo? Pô cara Música tua aqui No ônibus da rapaziada Aqui do turma do pagode Camisa 10 A música é tua Falei, é Falei, cara Os caras tão fissurados Na música Pô, mas como é que é o esquema? Falei, pô cara Não tem esquema não A música é minha, cara Tá no meu trabalho Tô trabalhando na ela Minha música de trabalho Ele é, cara Mas pra gente falar Pô, os caras vão gravar um DVD agora Eu que vou produzir E Pô, cada repertório já tá fechado Só que os caras viram essa música Se apaixonaram Se apaixonaram E querem botar essa música de qualquer jeito No repertório Falei, pô, Pézinho Como, cara? Não é como eu te liberar Minha música de trabalho Não tem como Pô, não tem como não Falei, não tem como Obrigado a moral aí Pô, mando um abraço pra rapaziada Eu não conhecia eles Mando um abraço aí Valeu Passaram os dois dias Tiagão do Turma me liga Aí, Charles Beleza? Aqui é o Tiagão e tal Aí Turma falei Beleza, cara Legal Pézinho falou contigo, cara Pô, a gente tá Caramba, aquela tua música é demais Camisa 10 Pô, a gente tá apaixonado pela música Pô, queria vir contigo A gente tá querendo já Iniciar os trabalhos do nosso DVD Vai ter um investimento pesado no DVD e tal Poxa, e essa música, cara Ela caiu como uma lua no repertório Falei, pô, cara Obrigado, mas pô Não tem como liberar minha música Falei, é meu trunfo, cara É minha música Aposta ali sua Não tem como liberar e tal Aí Mas Charles, deixa eu te falar Pô, tu vai ter um investimento forte na música aí Pô, por acaso Se tivesse algum valor, alguma coisa Pode falar, cara Aí eu falei Pô, calma aí Opa, calma aí, Tiagão Vamos conversar Pô Falei, não, cara Assim Pô, cara Daquela gaguejada assim, né Olha o que eu tava na varanda Aí eu olhei pro meu carro Se tava na garagem Olha o pneu dele Meio careca assim, sabe Aí eu falei assim Pô, cara Tô precisando de uma proteína nesse Aí eu falei Pô, cara Mas vem cá Mas como é que seria isso Ele, não, cara Pô, sei lá Uma ajuda aí Só pra liberar a música e tal Pô Depois a gente vê com a editora lá Não sei o que Isso é só pra você Autorizar É Autorizar e tal Minha cabeça já fazendo as contas, né Pô Quatro pneus aqui É, quatro pneus Não sei o que eu peguei o telefone Ah, eu falei Pô, o telefone Pá Aí eu fiz umas contas rápidas assim Aí eu falei Aí eu cheguei num X assim Na minha cabeça assim Hoje assim uns 5 mil reais hoje Sim Aí eu falei Pô Vou jogar Ah, cara Pô, cara Assim Pra eu liberar legal, cara Na boa Pô, cara Assim Só pra liberar Ah, cara Uns 5 mil assim eu liberaria Não, esse valor é esse valor, sabe Tô falando assim Mais ou menos Essas contas assim Que dá pra pagar umas continhas, né Equivalente ao que seria hoje 5 mil É, que dá pra pagar umas continhas, né Sim Aí ele falou Pô, cara Manda tua conta aí, cara Eu falei Pô, já aceitou, mano Agradeço Aí eu não sabia se eu pedia mais Ele manda tua conta aí, cara Se queira Falei Então tá Anota aí O papai anotou a conta Ainda fiquei meio assim Falei Pô, cara Aceitou muito rápido Pô, errei no preço É Aí A mãe te liga Aí tá Aí no outro dia, né Ele me ligou Aí não tinha nenhum aplicativo, né Sim Aí ele falou Charles, ó O pessoal lá Pediu pra te avisar Que já tá na conta Aí eu, porra Ele tá na conta, mano Aí tá Beleza Vou ver lá Depois eu te chamo aí Beleza Aí peguei meu carro Lá na agência, né Aquela coisa assim Meio que falou Caramba, será que é verdade? Falei que não é Lembro Fui lá Tinha um saldo Deu aquela Puxadinha Olhei assim Aquela coisinha lá Bonita, né Falei Rapaz, caiu, maluco Não acredito, cara Só pra liberar Só pra liberar Só pra liberar Aí tá Passou Aí dali mesmo Já comecei a acertar As coisinhas, né Já passei Trocou o pneu do carro Fazendo a padaria Já passei Saindo de trás Acertando as coisas Aí no dia seguinte Ele me ligou E aí, Charles Caiu lá Falei Irmão Sucesso com a música, cara A música é a cara de você Caraca, música Essa música aí Não é brincadeira, não Eu tava guardando pra vocês Rapaz, eu ouvi legal Eu tava tudo legal Essa noite, cara A música é de vocês Essa música aí, cara Vai cair como uma luva Caramba, cara Não, cara É isso mesmo Deus que sabe o que faz Meu irmão Deus sabe o que faz Pô, tranquilão Sucesso, cara E aí, cara Não teve jeito Depois rendeu bem mais Do que isso, né A música até hoje também É um de maiores sucessos Do Turma, né O Berrisco quer dizer Que é o maior sucesso Do Turma É, também É o maior sucesso Do Turma Acho que tá ela E o Lancinho Os dois É, mas Camisa 10 Camisa 10 foi a que Trouxe até eles pro Rio As Camisa 10 Trouxe o Turma pro Rio de Janeiro E acho que pro Brasil também, né Sim, concordo Até hoje É a música Carro-chefe do grupo Sem dúvida Eu lembro que depois Que eles gravaram Ele falou assim Não, Charlie Olha só A gente não vai trabalhar ela agora não A gente vai sair com uma outra música Não lembro qual foi a música Que eles saíram E aí Provavelmente A gente nem trabalha ela Porque Tem uma estratégia Da gravadora Não sei o que Eu falei Não, cara Não esquece da cabeça não Eu tinha ganho meu dinheiro E a gente falou Não, tá tranquilo Aí passou também As duas semanas Ele falou Pô, Charlie, quer saber? A Camisa 10 vai começar a semana que vem Eu falei Que isso Não esquece comigo não, cara Tô sentado aqui Pode preparar Que é Brasil, parceiro Caramba A gravadora vai vir Pesada Pesada Os caras falaram Que a música é essa É a música do DVD Não tem jeito A Camisa 10 Eu falei E subiu Aí é isso O cara assim Agora chama a atenção isso De quando você terminou a música Você já sabia, né Cara Isso é uma coisa louca É um feeling Exatamente Aí quando eu vi A música realmente estourar no Brasil Que eu senti que ela era um sucesso no Brasil Eu levei exatamente desse dia Por isso eu gosto de contar essa história É que é muito boa Porque eu Foi a única música que eu tinha certeza Que ia ser um sucesso, cara E talvez Claro Essa coisa do dinheiro aqui É pra gente ilustrar Mas Eu fiquei muito Muito assim Feliz Com essa música Justamente por esse fato Sabe Não é nem pelo dinheiro que rolou Sim, sim Nem pelo que rola até hoje Pelo Pelo A questão dela com o turma A identificação dela com o turma É essa questão de ter feito uma música Que você tinha certeza Que tinha acertado a mão Sabe Essa sensação Eu só tive duas sensações dessa Pra fechar mesmo agora o podcast Não, fica à vontade Foi com Camila 10 E foi com Samba da Portela Quando terminou também sabia A gente sabia Que a gente tinha feito um sambasso A Portela 2015 Palinha também, né Tem que ter palinha Por favor, por favor Sou carioca Sou de madureira Atabajara Levanta poeira Pra essa festa maneira Meu bem me chamou Lá vem Portela Malandro Samba Chegou Eita gente, olha aí Uma história rapidinho do samba Foi que Tá no YouTube isso Quando o presidente na época O Marcos Falco, né Quando ele foi anunciar a vitória Ele tava lá, né Ele foi anunciar a vitória, né Aí Falou Você já sabe qual o samba campeão Não precisa nem falar Não precisa nem falar Não precisa nem falar, cara Largou pra galera Explodiu Já deu aquela Caramba Já tem que, tem que, tem que, tem que Pô, cara Choro Cara, e é maneiro também Tu ouvi falar Sobre o Camisa 10 ainda, né O quanto também mudou a vida do Turma, né Porque essa relação também, né Do artista com o compositor É um ganha-ganha, né Então mudou Você já tinha muito sucesso, claro Mas assim, mudou o status do Turma Essa música também, né É, não, aí o que eu falo assim Eu consegui Com muita humildade falando isso Sim É Tem uma música que é um maior sucesso do que o Loucura Sim, sem dúvida Né Tem a música que foi um maior sucesso do Sociedade do Samba E é um de maior sucesso do Boca Louca Que é uma música que me apaixonar Sem dúvida Né Uma música que é um de maior sucesso do Imoreno Que é a Mina de Fé Né E tem também uma música que é um maior sucesso do Turma do Paragode Que é o Camisa 10 Né São quatro músicas assim que eu acho que São top assim Qualquer repertório Né A galera tá sempre revisitando Na noite Essas quatro músicas assim Eu sempre canto E a galera vem que vem mesmo Como se fossem músicas atuais E assim, tu tem Eu sei que é difícil perguntar isso Mas tu tem noção assim Dessa obra que você já construiu no Pagode Assim no Samba Assim a importância dessa obra Porque só nessa lista rápida aí Eu me arrisco a dizer que nem são os sucessos só desses grupos Na verdade se a gente for fazer uma lista Dos principais sucessos do Samba Você vai figurar nessa lista aí também Facilmente Estou falando besteira, Leandro? Não, pô Estou falando besteira? Eu tô tentando puxar aqui na memória Se ele tem música no Soeto Tem, ô Charlie? Música no Soeto É, cantou depois da briga, né? É, eu não consigo ouvir Aí, é Brigas de paixão Brigas de paixão, aliás E o partido, né? Meu Samba É a do povo É da massa É a do gueto Tá vendo? Sou sonho Eu sou Realidade Sou eu E aí, Vaguinha, essa música aí Vaguinha te contou essa história, não contou? Contou que ele pisava de um partido Não é? Ah, não tem um partido Tu assistiu essa? Essa eu não assisti do Vaguinha, não Mas agora de falar no Seu Nomingão Vocês também tem o Tchan, não tem? Tchan? Chama essa lourinha pra sambar Chama essa morena pra quebrar Chama esse neguinho pra mexer Mexer, mexer, mexer Essa, olha, já foi Já até expandiu, né? Tem essa noção? Assim, já parou pra pensar Porra, fiz o meu papel ali Já construiu uma história maneira Assim, já parou pra refletir sobre isso? Já, cara Até meu filho mesmo falou comigo Uma oportunidade Tipo, batendo papo Pai e filho, né? Ele falou pra mim isso Eu fiquei até sem resposta Ele falou Pô, pai, isso eu tenho noção Da música que o senhor fez Não no sentido da quantidade Mas no sentido Da forma que as músicas que o senhor fez Tocaram as pessoas A quantidade de pessoas E a forma que a música tocou Eu falei Como assim, Júnior? Ele, não, cara Pô, tô aqui Em Londres Como ele tá lá já tem um ano e dois meses Cara, eu canto Minas de Ferra O pagode vem assim Quando eu canto Minas de Ferra O pagode fala assim Aí eu canto não sei o que, não sei o que Quando eu canto pela vida inteira O pagode fala assim Pô, assim As pessoas recebem As tuas músicas De uma forma diferente De alguns outros pagodes Sem dúvida Né? Você tem noção disso? Eu falei Pô, cara, quer saber? Nunca reparei nisso Nunca me liguei nisso E aí depois que ele falou isso pra mim Eu comecei a Me ligar um pouco mais assim Me relembrar É isso que eu te falei agora Que essa cena Eu só falei É realmente, cara Pô, a minha música Pô, do turma Eu acho que foi uma das Mas eu falei Não, calma aí Uma das não Acho que foi a mais Pô, aí eu falo Pô, não Na minha cabeça Assim, não acompanho os caras No dia a dia Pô, não sei Como é que é Sim, a discografia toda Pra ter essa noção É, pô A gente tem não sei Quem anda mais num estado Né? O que você anda menos em outro Né? Tem essas questões também Do Brasil muito grande Né? Mas eu tenho sim, cara Eu acho que Assim, o que O que eu fiz assim Até Agora, até o momento Já foi uma coisa bacana Se vai vir mais coisas Não sei A gente não sabe Mas acho legal, cara E Pelo menos dá pra fazer um Dá pra levar a NGV no cinema Final do mês O pneu do carro já trocou Com certeza É, pô Pelo menos até hoje Nunca mais pensei Né? Fica aquele careca, né? É Dá pra trocar Poxa, Alex Que maneiro, cara Eu gostei demais do papo Assim, de verdade Acho que deu pra galera Entender a dimensão Que é o teu trabalho, né? Porque a minha preocupação maior É essa É trazer As pessoas que são responsáveis Por essas obras todas Que a galera vem cantando hoje, né? E a gente Por essa vida corrida da internet Essa coisa toda Pouco se fala De quem fez isso, né? Porque muita gente vem Usufruindo, né? Dessas lindas canções Até hoje E pouco se fala De quem fez, né, cara? Então eu acho isso bacana O momento Que fez Da forma, né? Da forma, né? De entender Da onde saiu, né? Se a letra tá certa Se a letra tá certa Essa foi a boa E uma coisa que a gente percebe Sempre é que Essa humildade É peculiar de todo mundo Que tem esse nível E a simplicidade, cara Eu percebo muito Essa simplicidade Que a gente sentiu aqui No Jorge Aragão, por exemplo Que veio aqui A gente sente de você também Não, cara Eu ia fazendo Ia fazendo Quando achava que era legal Lançava Passava pra frente E assim Simplesmente canções Que até hoje a gente canta Então parabéns, cara Parabéns de verdade Nada, eu te agradeço Aí a oportunidade Eu sei que seu canal É um canal hoje de Formador de opinião Um canal que forma opinião Hoje no movimento Por essa pesquisa Que você faz Como você falou O seu canal Já foi muito além De lançar novos artistas Tive uma época Que eu ouvi falar de você E isso Ah, foi o Brito que lançou Ah, foi o Brito que lançou Assim Eu quero dizer Nesse momento Acho que vocês já tiveram Uma ideia sua Com isso Mas acho que hoje já foi Acho que você hoje está fazendo Está pegando outro caminho Sim Pesquisando aí A história mesmo Como eu vi aqui Uma coisa com o Mauro Bacana Como você falou Que tem outras Que já estão gravadas Com o Bira Presidente Que deve ter sido Fantástico Sim, também Entendeu? E isso é importante Hoje a internet Seu canal Que é um canal forte Abriu espaço Pra gente Poder contar Essas histórias As pessoas conhecerem A nossa verdade Saberem que a gente Não está aqui Pra enganar ninguém Pra forçar ninguém A gostar da gente Pra querer fazer sucesso Desesperadamente A gente é sucesso Porque é Porque fez coisas boas Com naturalidade Com humildade E o sucesso Nós fomos arrebatados Pelo sucesso Sabe? Nós não Fiquemos desesperados Com aquela coisa Que não temos que fazer Porque temos que ganhar Dinheiro hoje Pra pagar a conta Do final do mês A gente nunca Pelo menos eu Nunca compus Com essa obrigação Sabe? Claro Tudo foi melhorando Que acabou virando Um grande negócio Mas na época mesmo De compor Quando eu paro Pra compor A minha cabeça Não passa por isso Quero entregar O meu melhor Ser um instrumento De Deus Pra poder botar no papel Que as pessoas Querem ouvir Se isso vai dar dinheiro Ou não Deu muito Do que eu já fiz De música A maioria não deu Acho que todo compositor Tem mais música Que não foi gravada Do que foi gravada Sim Então a gente Poxa Não pode estar preso a isso Se fosse assim Não só vou fazer Porque vai dar dinheiro E não é Não é assim Você tem que fazer Você vai dar dinheiro ou não Você vai virar sucesso ou não Uma consequência Não sei Uma consequência Camisa 10 hoje Me dá uma grana boa Dá Mas se eu não tivesse liberado Que vai ser Não vou liberar Não quero saber do dinheiro Né Eu tive essa decisão Na minha mão Né Aí depois eu falei Não Poderia ter liberado E a música ter ficado Passado batida No repertório Como tantas músicas de mim Já passaram batidas Em tantos repertórios Ficou lá Né O pessoal Sempre quando um artista Grava uma música Ele grava achando Que a música vai ser sucesso Sim Nem gravou uma música Não Vou gravar E acho que não vai dar em nada Ninguém vai perder tempo Ninguém vai perder tempo É O cara grava Porque o cara Acredita Né Quantas músicas de mim Foram gravadas E não deram em nada Né Então é isso Obrigado Ficaria falando aqui Muito mais tempo Muito mais coisas Muito mais histórias Quero fazer a parte 2 Vai ter Vai ter A gente vai fazer A gente vem fazendo Repetindo Convidados Porque a gente tem muita história Para contar Para ouvir Deixar aqui Deixar aqui O agradecimento Para a minha plateia Maravilhosa Vocês não estão vendo aí Mas hoje ele veio preparado Ele veio com a plateia Isso aí E claro Deixar aqui Minhas redes sociais Claro Charles André Lá no YouTube Charles André Oficial Instagram Charles André Oficial No Facebook Charles André No Twitter E Deixar já aqui também Um briefing Como se fala Do Charles André Em 2022 Que foi o primeiro papo Aqui quando a gente chegou Com o Leandrinho E contigo Sim, sim Verdade Esse ano a gente vem com Clipe Videoclipe Três videoclipes agora Depois do carnaval De músicas inéditas E em agosto A gente grava O nosso Terceiro DVD Que agora é chamado De audiovisual A gente em agosto Grava o nosso audiovisual E aí vamos Se Deus quiser Estar aí fazendo Um contato Fazendo uma parceria Para que a gente possa O melhor de tudo Agregar Mais valor Ao nosso movimento Ao nosso segmento Que é o samba Boa Show de bola É isso rapaziada É isso Mais um Brito Podcast Espero que vocês tenham curtido Se inscrevam aí no canal Dá o like no vídeo E até a próxima Valeu Leandrinho Obrigado também pelo apoio aí Valeu Fechamos com chave de ouro Fechamos com chave de ouro Essa maratona da semana Obrigado É isso Valeu rapaziada